solicitou para fazer uma complementação ao seu relato. Eu passo a palavra, então, aqui ao colega coordenador da Comissão de Ética e Disciplina. No relato, obrigado pela oportunidade, no relato que eu fiz, eu omiti a participação no encontro de Diamantina do representante, do conselheiro coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do Estado do Piauí, o arquiteto Emanuel, nosso amigo, que vem participando bastante dessas reuniões, desde o início do processo de elaboração do Código de Ética. Então, eu fiz a listagem dos estados e, por um engano da minha parte, eu esqueci de citar o colega Emanuel, representante do Piauí. Então, foram 13, o número cabalístico, 13 estados representados nesse conto de Diamantina. É isso. Obrigado, Napoleão. Então, é... Então, registro feito, vamos, então, à ordem do dia. O primeiro ponto, que eu vou pedir aqui a ajuda, o apoio aqui do colega Fernando Costa, coordenador da Comissão de Ensino, eu acredito que o primeiro ponto pode ser tratado já em conjunto com o segundo ponto de pauta, porque ambos tratam da mesma matéria e são complementares entre si. como já foi dito na própria explanação do colega Fernando Costa, a Comissão de Ensino e Informação, pouco depois da nossa plenária número 33, encaminhou à presidência do CalBrasil a deliberação número 76 de 2014 da Comissão de Ensino e Informação do CalBrasil, pela qual, após diversos considerandos, essa deliberação da comissão está no Dropbox dos colegas, após diversos considerandos, deliberou solicitar à presidência a suspensão da deliberação plenária de aprovação da resolução que altera a resolução CalBrasil nº 26 de 2012 e revoga a resolução CalBrasil nº 63 de 2013, nos termos do artigo 105 do Regimento Geral, que prevê essa competência para a presidência do CalBrasil. Apreciando os considerandos e ouvindo a comissão, a presidência do CalBrasil, então, despachou essa suspensão, que também consta, está na tela, o despacho do presidente, exatamente, que tratou da matéria, que depois também dos seus considerandos, resolve, um, suspender até ulterior deliberação do plenário do CalBrasil, a deliberação plenária de aprovação da resolução que altera a resolução CalBrasil nº 26 de 6 de junho de 2012 e revoga a resolução CalBrasil nº 63 de 8 de novembro de 2013, discutida e aprovada na 33ª reunião plenária ordinária do CalBrasil, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2014, ficando, em consequência, suspensa sua publicação. 2. Submeter o presente ato à deliberação do plenário do CalBrasil, na reunião plenária que se seguir a sua expedição, para fins do artigo 9º, inciso 40, do Regimento Geral, aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012. E esse ato entrou em vigor naquela data de 29 de agosto de 2014. Então, é o relato que eu tenho aqui ao plenário e vou passar a palavra aqui para o colega Fernando Costa para ele complementar. E, não havendo dúvida, havendo a aprovação do plenário, rediscutiremos a matéria nos termos adequados para que a resolução que nós aprovamos na plenária passada possa atingir os objetivos defendidos pelo relato aqui aprovado. Então, por favor, Fernando. Obrigado, presidente. Eu pediria, então, que a gente projetasse aí no quadro uma apresentaçãozinha explicativa para ficar claro para os conselheiros o que é que nós estamos solicitando. Ficar mais claro ainda. Então, na plenária passada, nós apresentamos e foi aprovada em plenária uma proposta de alteração dessa resolução 26. Na resolução 26, no artigo 5º, apresentava como anexo 1 dois quadros. Um que era, o da esquerda, que era os dados cadastrais, que dizia que, apresentado o requerimento de registro devidamente instruído, o CAUF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e compilar as informações no formário próprio disponível no CICAL, que deverá adotar o modelo matricial Nexo 1. Isso era preenchido pelo CAU lá no Estado. E vinha a matriz curricular, que também fazia aquela análise que já foi discutida aqui, aquela matriz que faz a correlação entre o conteúdo do currículo do interessado com o da instituição que revalidou o diploma. Em seguida, nós aprovamos a 63, que alterou a 26, e o artigo 5º passou a constar apenas o anexo 1, apenas um formulário que era o preenchimento dos dados cadastrais, que deverá ser conferido o documento interessado, que nós precisamos, deverão seguir a relação inscrita e anexo, também preenchido pelo CAUF. Aliás, o preenchimento do interessado e conferido pelo CAUF. Essa forma ficou na 63. E nós sugerimos, então, o seguinte, que foi analisado na plenária passada, que foi o artigo 4º, dizia que tinha um inciso D1, que dizia que os documentos comprobatórios correspondentes ao custo nos termos do artigo 6º e tal, isso aí citava o anexo 1A, que era exatamente o anexo da matriz curricular. E o artigo 5º citava o anexo 2, apenas, que eram os dados cadastrais. Quando, em discussão, no plenário, vai para o slide seguinte, caiu, então, o plenário aprovou a supressão do inciso D1, que falava na documentação, e citava o anexo 1A, que é exatamente o anexo 1A matriz curricular. Com isso, esse formulário, que tinha sido negociado, inclusive, antes, tinha sido falado que vai ser o formulário que vai ser o meio de comunicação com as instituições, para a gente chegar junto das instituições e negociar a revalidação dos diplomas, ele ficou fora da resolução. E o artigo 5º citava o anexo 2, que é o anexo de dados cadastrais. Bom, mas o artigo 5º falava em formulário próprio disponível, porque deverá adotar o modelo matricial do anexo 2, que, na verdade, eram os dados cadastrais. Com isso, nós estamos trazendo, solicitamos a suspensão para corrigir esse equívoco que passou por todo mundo, inclusive, com os membros da comissão que estavam presentes, e estamos, na slide seguinte, nós estamos solicitando que o artigo 4, que fala do anexo 1, A1, vá para o capto do artigo, a citação do anexo A1, que passa a ser os dados cadastrais, para não fazer mais a confusão com a matriz curricular. O artigo 5º, que está na coluna da direita, por questão só de tamanho de arrumação no slide, o artigo 5º vai citar o anexo 2, no capto, que é a matriz curricular, e também no parágrafo 2º, vai citar novamente o anexo 2, que é que faz referência à matriz que tinha sido suprimida, e no artigo 5º, ficou, o processo de registro deverá seguir os procedimentos para achar definido no anexo 3, que aí é o anexo do fluxograma. O fluxograma de qual o percurso do processo de revalidação do registro de profissional formado no exterior. Então, essa foi a situação que nos levou a trazer a proposta de solicitação à presidência de suspensão daquela resolução para a correção desses anexos na nova resolução. Obrigado, Fernando. Então, em discussão, palavra com plenário, se houver alguma dúvida sobre a informação aqui apresentada pelo colega Fernando. Porque, se todos concordam, nós, então, vamos dizer, cancelamos aquela deliberação anterior, e passaremos à discussão do item 6.2 que trata, que traz essas correções. É isso? Eu peço, doutor Medeiros, eu peço aqui a sua ajuda, porque é a primeira vez que acontece esse tipo de assunto aqui. O procedimento para o cancelamento, então, da resolução anterior, para ela ser rediscutida aqui, é necessária a votação nominal, ou basta uma consulta rápida aqui? O mesmo procedimento. Então, temos que fazer a chamada nominal. E aí, presidente, eu entendo que o senhor vai colocar em votação a aprovação da sua suspensão. A aprovação da suspensão em definitivo daquela resolução. está bem entendido? E, em seguida, vamos passar a discussão, não, aí vai passar a discussão da nova resolução, com as alterações previstas, e aí votaremos a resolução que vai substituir essa que nós cancelamos. Está explicado? Alguma? Deu para entender? Então, o que nós vamos votar aqui é isso. Os que apoiam, então, a suspensão definitiva da resolução anterior, votam sim. Então, passo ao regime de votação. Acre. Alagoas. Sim. Amazonas. Amazonas, ausente. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Minas Gerais. Ausente. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Mato Grosso. Ausente. Pará. Pará. Abstenção. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Rondônia. Ausente. Roraima. Ausente. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Ausente. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Muito obrigado. Então, aprovado com uma abstenção. Então, passamos imediatamente à discussão do item 6.2, que trata do mesmo assunto, então já passo a palavra ao colega Fernando Costa, para relatar a matéria. Agradeço ao plenário pela confiança. Bom, a resolução 26, então, estará em tela a forma como ficará. Então, eu acho que vamos deter só nos pontos que foram alterados, porque os demais já foram aprovados. Então, voltando um pouquinho ali, artigo 4, ficaria com a seguinte redação. O registro no CAU-UF, de arquiteto urbanista brasileiro ou estrangeiro, portador de visto permanente, diplomado por instituição de ensino superior ou estrangeira, deve ser requerido por meio de formulário próprio disponível no CICAL, anexo 1A, ou pessoalmente no atendimento do CAU-UF, quando seja do interesse do requerente. Então, o anexo 1A vai ser aquele dos dados cadastrais. Vamos em frente. No artigo 5º, o CAU-UF deverá conferir os documentos apresentados pelo interessado e compilar as informações em formulário próprio disponível no CICAL, que deverá adotar o modelo matricial do anexo 2. Então, o anexo 2 passa a ser aquele do modelo matricial. E, no parágrafo 2º do mesmo artigo, volta a se referir ao anexo 2, como diz o formulário do anexo 2, deverá ser preenchido, confrontando-se os programas ou conteúdos curriculares cursados pelo interessado com os componentes curriculares previstos na diretriz curricular nacional do curso de arquitetura e urbanismo, após uma alocação do registro pelo plenário do CAU-UF, o CAU-UF efetivará o registro interessado no CICAL. Destaque é no artigo 5º? No parágrafo 2º do artigo 4º. É porque eu não tenho aqui. Artigo 5º. A. Caso o registro... Desculpe. O processo de registro deverá seguir os procedimentos e despachos definidos no anexo 3 desta resolução, que é que trata do fluxograma dos procedimentos. Então, essas são as alterações trazidas ao plenário. Então, vamos, então, pela ordem, o destaque no parágrafo 2º do artigo 4º. Colega Francisco. Primeiro, um esclarecimento, Fernando. Todos esses itens que você leu, eles estavam dispostos na resolução cuja deliberação foi agora cancelada? Houve alguma mudança de conteúdo, de forma? Ou foi apenas a restituição daquilo que foi individualmente suprimido por equívoco? Chico, ou Francisco, o conselheiro Francisco, desculpe. Nós estamos trazendo a proposta de correção daquele arquivo que foi cometido. Agora, eu estou vendo aqui no outro arquivo da correção que parte desse parágrafo 2º, ele estava com o parágrafo 3º. E, de alguma forma, ele aparece como, depois de um ponto, ali onde diz, após a homologação, aquilo ali estava com o parágrafo 3º, após a homologação do registro pelo plenário, que, na verdade, isso aí, eu não lembro como é que foi aprovado na plenária, mas acho que já foi corrigido isso, o regimento do CAL, ele fala que a homologação do registro tem que passar pelo plenário, que é a competência do plenário, a homologação do registro estrangeiro. E nós vínhamos adotando como procedimento ele ser terminativo na comissão, porque esse era o entendimento da comissão em 2012. Mas, quando se aprovou o regimento geral do CAL, ficou nas competências do plenário a homologação. E aí, na verdade, a lei estava com o parágrafo 3º. Na verdade, não está nem no regimento, está na lei. O regimento retrata o que diz a lei. Isso, isso, isso. A lei, no artigo, se eu não me engano, 28, dizia que era... Ele fala que competa o CAL-BR, escrever profissionais e empresas estrangeiras. Isso. Mas a minha questão não é nem tanto essa. Por não. A minha questão, voltando ao que está contido lá, até onde eu tinha entendido, ficou pacificado que a compilação dos conteúdos curriculares do interessado, quando cursou o curso de arquitetura urbana no exterior, vis-à-vis das diretrizes e corretas nacionais, era um objeto da análise da universidade, que revalidou. Isso. O CAL-BR apenas se aproximaria das universidades para propor essas fichas, esses modelos, para fazer isso daí. Quer dizer, então, o que eu me lembro que foi aprovado, é que não constaria do processo esse tipo de disposição pelo CAL-BR. A assessora veio me comunicar. Aquele arquivo que eu estava lendo foi um arquivo da proposta inicial que veio ao plenário, na verdade. Foi esse aqui que... Essa foi a discussão em plenário. Então, o que está azul que ficou acertado no plenário e o que está em verde é o que nós estamos corrigindo. Então, na plenária aqui, ficou suprimido esse campo relativo que as histórias escolares foram suprimidas, as diretrizes curriculares nacionais da arquitetura humana também foram trocadas do texto para previsto nas diretrizes. Essa foi a correção feita em plenário, na plenária passada. E aí, ali, houve uma supressão do parágrafo terceiro, mas, na verdade, ele tem que continuar como parágrafo. A pós-homologação é um parágrafo, não é uma segunda frase dentro do mesmo parágrafo, como eu tinha lido. Não, não está, não. Eu realmente não interpretei dessa forma. O que eu tinha compreendido, inclusive, insistimos muito nesse ponto e compreendi que houve um acordo no final, é de que toda confrontação de conteúdos curriculares do interessado seria objeto do processo de revalidação na universidade. ao CAU-BR, como forma de contribuir nesse processo, cumpriria uma aproximação com essas comissões de ensino nas universidades, oferecendo, inclusive, as tais planilhas que vocês estavam elaborando, ou já tinham elaborado lá na comissão de ensino e formação. Então, no âmbito do CAU-BR, não haveria esse tipo de registro, uma vez que, com a revalidação do diploma, ele já estaria, então, equivalente a um diploma nacional, inclusive com acompanhamento da comissão do KUF, no caso, em relação às universidades. Acho que o Geraldine lembra disso e pode confirmar o que a gente... Peço até a ajuda dos colegas, porque, como eu não participei da plenária passada, não vou ter esse histórico, mas... Pela ordem está inscrito o colega Laércio, mas eu peço ao Laércio um pouquinho de paciência para fecharmos esse esclarecimento aqui. Colega Geraldine. Conselheiro Francisco, a questão da planilha, para nós, parece muito importante que ela conste, não para que o CAU tenha algum tipo de ingerência sobre o processo de autonomia da universidade, mas que a gente possa ter condições de verificar se foi cumprido essa etapa. Porque o que a gente tem observado atualmente? Vários processos de convalidação que tramitam hoje na comissão, foi feita a convalidação e não necessariamente corresponde à nossa diretriz curricular ou contempla na plenitude. Nós fizemos um grande debate aqui com as comissões de ensino nos estados, aquelas que motivaram a revisão da nossa resolução, que apontaram essa situação, que a gente precisa verificar se, de fato, a universidade está cumprindo o seu papel, e se não está, e ter condições de dialogar com a universidade, para que a gente possa corrigir naquela linha de que, se a administração cometeu um equívoco, que ele possa ser revisado. Temos uma situação agora no estado de Goiás, para verificar, para dialogar com a universidade, justamente nessa linha. Foi feita uma convalidação, mas não necessariamente cumprido todos os componentes curriculares que a legislação exige. E nós ficamos de mãos atadas. Então, a ausência da planilha, para nós, é um grande prejuízo. Veja, Geraldine, de fato, esse debate, na minha opinião, está superado. Ele foi travado por ocasião da última plenária. E, ao final da discussão, prevaleceu o entendimento, o entendimento que pacificou as posições. Então, ainda que compreenda os argumentos todos que você e outros colegas da Comissão de Ensino apresentam, esse debate já aconteceu. Então, o questionamento que eu apresento agora é o seguinte, da discussão que se desenvolveu nesse plenário, na reunião passada, resultou a supressão desse documento, da exigência de que, no âmbito do CAL, se elabore esse formulário, esse anexo 2, com o cotejamento de conteúdos curriculares. Insisto, isso do debate prevaleceu, que é uma ação da competência da universidade. O que em nada prejudica essa ação solidária, de aproximação do CAL com essas instituições, justamente para prevenir esses problemas que você, reiteradamente, é presente, com os quais eu também partilho minha preocupação. Então, de fato, não é essa a questão. A questão é que, do debate, onde já houve uma decisão a respeito, resultou de que esse documento não seria feito, não seria mantido na resolução. A proposta de Fernando, que resultou na deliberação do presidente Aroulo, de suspender a publicação da resolução, foi, segundo ele explicou, porque houve um equívoco quando foi suprimido um item que, sem ele, haveria uma inviabilização da resolução. Então, foi um equívoco. Nesse caso, não se trata de um equívoco, se trata de reintegrar um texto que o plenário, conscientemente, votou pela não existência dele. Nesse sentido, eu encaminho na direção de que, apenas aquilo que foi equivocadamente retirado, porque, retirando o artigo que foi junto, indevidamente o que continha e que é fundamental a resolução, exceto isso, nada se muda. É isso que é o encaminhamento que eu faço. Bom, vamos abrir aqui a discussão. Temos inscritos os colegas Laércio e Anderson, você também, e o colega Napoleão. Então, vamos lá. Pela ordem, colega Laércio. Presidente. A minha anotação, senhor presidente, É mais no sentido de que, porque eu também não participei da reunião passada, então, me sinto um pouco à vontade de entender as decisões que levaram a essa modificação. É só uma questão de ordem ali, porque no capítulo 4º, depois no capítulo 5, aparecem duas vezes o artigo 5º, que é só uma correção de denumeração da resolução. Obrigado, Laércio. Colega Anderson. O que me parece que está voltando à cena é o debate acerca do posicionamento que a Comissão de Ensino tem sobre a verificação das diretrizes curriculares versus a validação dos diplomas pelas instituições de ensino brasileiras. Eu vou tentar retomar aqui um raciocínio que eu fiz na última vez em que a gente, pelo menos que eu conversei sobre esse assunto. O que se questionava era o fato do Calberra estar fazendo o serviço da universidade, fazendo efetivamente uma revalidação do diploma, do qual me parece que a lei estabelece que as universidades brasileiras e as instituições de ensino brasileiras devidamente autorizadas é que têm a atribuição para fazê-lo. E que a atitude da comissão estaria fazendo uma reavaliação desse diploma. Eu chamava a atenção para o raciocínio de que talvez pudesse ser encarado por uma outra ótica. O fato do Cal não registrar um profissional do qual tenha passado por esse procedimento de validação em uma universidade devidamente registrada, mas, na análise do Cal, esse diploma não foi devidamente avaliado, não significa dizer que o Cal estaria fazendo o serviço da universidade. A questão que me parece que coloca para o debate é se o Cal pode ou não aceitar um diploma validado pela universidade, ou se o Cal deve necessariamente aceitar o diploma revalidado pela universidade. Esse debate, eu não me lembro de ter tido fim, de ter tido uma conclusão a respeito disso. até porque, eu até lembrava ao colega Chico, na última vez, que nós conversamos sobre esse assunto, de que eu tinha uma convicção anterior de que, de fato, isso era tarefa da universidade fazer e a gente não deveria trazer para o nosso colo uma tarefa que era da universidade fazer. Mas, diante de atenção aos debates aqui estabelecidos, nas últimas plenárias sobre esse assunto, eu dizia que, eu estava mudando a minha opinião com relação a isso, exatamente pelo fato que eu disse anteriormente. Eu não acho que, de fato, uma verificação desse procedimento é uma revalidação do diploma da universidade. é simplesmente um óbvio do qual o Conselho está colocando para poder fazer o registro. Então, quem valida o diploma é a universidade, mas quem registra é o Conselho. Para mim, é esse o debate que está colocado, que está aberto, que a Comissão de Ensino traz à luz novamente no texto proposto, bem colocado, bem lembrado pelo colega Chico. Obrigado, Anderson. O colega Napoleão, na sequência, o colega Heitor. Eu vou inverter aqui, que eu... Está bem, Napoleão? Colega Heitor. Bom, colegas, em primeiro lugar, Francisco, quando isso foi suprimido, aquele artigo que citava esse anexo, com certeza, o colega Fernandes consultou a comissão, e a comissão concordou em retirá-lo, mas passou despercebido tranquilamente que ele levava junto essa matriz de matriz curricular. Não tem sentido nenhum toda essa discussão se não tiver esse formulário de matriz curricular. Eu quero dizer o seguinte, os senhores, colegas conselheiros, esse assunto está claro, claríssimo, na Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que se tem debruçado sobre esse assunto há mais de um ano. É fundamental essa análise ser feita. E digo mais, as comissões de ensino... Inclusive, o motivo maior pelo qual esse assunto volta é por solicitação das comissões de ensino dos CAUS-UEF. Teve uma reunião aqui em Brasília, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Rio Grande do Sul, com a Bahia. São unânimes. É fundamental essa análise ser feita. Agora, esse assunto, desde o começo, o problema é que esse assunto começou a ser discutido através dos estrangeiros. Ele deveria ter sido discutido através da avaliação das universidades brasileiras. Porque não tem sentido nenhum o CAU conceder registro automático. São dois mundos diferentes, com autonomia diferente. A universidade tem autonomia, tem a sua autonomia, e o CAU não tem pretensão nenhuma de ir na autonomia da universidade. Agora, o CAU tem que ter a sua autonomia preservada. Qual é? É de conceder um registro baseado em suas convicções, nos seus pressupostos. E eu acho que isso é um pressuposto importante. é a concessão de um registro avaliando a formação do requerente, baseado em que? Nas diretrizes nacionais curriculares, e, consequentemente, no artigo 2º da lei. Nós estamos zelando pela aplicação da nossa lei. Se nós assim não o fizermos, estamos fazendo registro de olhos vendados. Eu nunca fiz essa avaliação, quer dizer, a minha opinião, fazendo qualquer contestação com as revalidações que vêm das universidades. Não interessa se está sendo bem feita, se está sendo mal feita. O que a gente tem percebido, ao longo do tempo, é que algumas realmente passam com problemas sérios. Se nós não tivéssemos esse instrumento de verificação do cumprimento da nossa lei, nós vamos conceder registro a profissionais que têm falhas graves na formação, enquanto que nós vamos, só concluindo, nós, quando formos fazer a avaliação dos formatos de universidades brasileiras, enfim, vamos ter o mesmo tratamento? Obrigado, Heitor. Colega Napoleão. Bom, essa questão toda, ela sempre é recorrente, porque essa discussão que diz respeito, assim, à natureza do Conselho e às suas finalidades. Eu acho que é válida, mesmo que já tenha sido discutido antes, já que está na mesa de discussão, digamos, a proposta que está aí colocada em tela para ser votada pelo plenário, então, o assunto realmente pode ser retomado, eu acho, sem nenhum prejuízo, já que vai se votar de novo a proposta que veio da comissão. A questão se coloca da seguinte maneira, a universidade tem por lei, a atribuição, tem uma atribuição por lei, de revalidar diplomas de profissionais estrangeiros. Esses profissionais podem ser regulamentados ou não. Quer dizer, uma profissão que não é regulamentada, esse revalidamento estabelece, digamos assim, o reconhecimento de uma equivalência da universidade brasileira da formação daquele profissional. Agora, no caso de profissões como a nossa, que é uma profissão regulamentada por uma outra lei que estabeleceu o nosso conselho, então, a universidade tem essa prerrogativa de fazer a revalidação, a universidade pública, porém, o conselho, ele tem também uma prerrogativa legal de dar o registro, de dar o registro para que o profissional atue como um profissional registrado que possa atuar no nosso mercado de trabalho. Quer dizer, é uma prerrogativa. Então, o conselho, ele ter essa prerrogativa, não significa dizer, assim, a lei não estabelece que o conselho tem a obrigação de dar o registro. O conselho tem a prerrogativa de dar o registro ou não. Não é isso? Então, essa situação legal, coloque, então, a hipótese, a hipótese do conselho verificar, digamos assim, verificar toda a carga processual de documentações que esse postulante ao registro estabelece. No caso do estrangeiro, ele tem que ter, apresentar ao conselho a revalidação de universidade, conforme a outra lei que está estabelecendo isso. Então, eu acho que essa discussão, ela não está, digamos assim, fechada. Eu acho que não é ponto pacífico esta possibilidade. O problema é o extrapolamento de atribuições. O conselho, no momento que o conselho verifica a documentação, digamos assim, até onde o conselho pode estabelecer um crivo sobre o que foi realizado. O crivo, me parece, que é exatamente a questão das diretrizes curriculares que estabelecem nossas atribuições. Só pode exercer atividade aquele diplomado que teve uma carga horária que cumpriu essas diretrizes. Então, isso aí, de certa maneira, nos respalda perante a nossa própria legislação, a nossa autonomia de dar o registro ou não. Então, essa coisa está colocada nesses termos. Talvez fosse necessário estabelecer um detalhamento sobre até onde o conselho pode ir. Porque nós estamos, assim, na situação de indefinição. Então, até onde o conselho pode ir em relação à verificação desta documentação previamente, obrigatoriamente, realizada pela Universidade? Obrigado, Napoleão. Colega Francisco, na sequência, o colega Saad. Eu, talvez nem fosse necessário reiterar que eu, naturalmente, respeito a decisão da maioria. Se a maioria entender em uma direção aposta a que eu penso, claro que eu vou acolher. Mas não poderia me furtar a fazer uma declaração que eu dividiria em duas partes. Fernando e os colegas da Comissão de Ensino. A primeira é que a maneira como foi proposta, no meu entendimento, esse pedido de suspensão, que acaba resultando no cancelamento da deliberação anterior para apresentar a matéria novamente, a meu ver, foi feito de tal modo que pareceu não estar havendo alteração de mérito. E há, na verdade, é uma alteração de substância. Isso é absolutamente substantivo e fundamental na resolução. Então, eu, quando me manifestei a favor da manutenção da adição do presidente, que suspendia a deliberação, eu estava convicto, estava crente que não estaria votando pela alteração do mérito da matéria. Então, eu suspeito que outros colegas também tenham pensado como eu. Eu sei que nós estamos começando um processo, mas eu acho fundamental que, da hora avante, a gente tenha essa atenção para encaminhar a coisa de maneira que cada colega compreenda exatamente o que está apreciando. Isso é uma coisa. A segunda coisa, de respeito à matéria em si. Eu divijo um pouco do que Napoleão colocou. Na minha opinião, a lei é absolutamente clara e transparente. O arquiteto diplomado de uma instituição estrangeira que tem um diploma revalidado, ele tem, sim, o direito de registro do CAL, e o CAL não pode colocar nenhuma obrigação adicional, a não ser aquelas que a lei estabelece. Isso é o parágrafo primeiro do artigo sexto. Então, nós não podemos criar obrigações adicionais por um ato de vontade. É assim que nós não podemos estabelecer, por exemplo, numa direção talvez extrema, um exame de ordem. Não é porque a gente considere, venha a considerar, que é fundamental para aferir a qualidade do formando, que a gente voluntariamente estabeleça esse exame de ordem. Do mesmo modo, não podemos voluntariamente estabelecer uma exigência que a lei não prevê. Então, eu suspeito que nós vamos ter problemas lá diante se mantivermos essa decisão com uma sucessão de decisões judiciais, determinando ao CAL que faça, sim, o registro dos colegas que têm um diploma revalidado e, eventualmente, na interpretação do CAL, não contente inteiramente os requisitos desse parágrafo segundo. Então, assim, eu antecipo minha posição. Se for essa a deliberação, eu vou botar contra, porque é algo de convicção pessoal, sem nenhum desrespeito, sem nenhuma suspeição sobre a capacidade, sobre o empenho da comissão. Tenho certeza disso. Mas, naturalmente, é o plenário o lugar do contraditório, onde outras pessoas também podem manifestar sua opinião. E, professor, que trabalhei anos na comissão de revalidação do diploma, me sinto absolutamente à vontade para me posicionar sem sombra de dúvida. Então, eu queria deixar essa reflexão para os colegas, porque eu acho que, de nossas ações, certamente virão consequências. Obrigado. Obrigado. Colega Saad. Bem, eu compreendo, venho ouvindo o Chico esse tempo e ouço sempre com atenção. A minha preocupação é que o contexto objetivo ele revela contradições que são tão importantes quanto. Por exemplo, qual é o artigo da lei que a gente vai escolher cumprir? Nós vamos cumprir o artigo 2 ou vamos cumprir o artigo que fala do registro de estrangeiros? Eu acho que nós temos que tentar cumprir os dois. E cumprir os dois nesse momento, quando se constata efetivamente que há lapsos e há dúvidas, sobretudo dúvidas, com relação ao processo de revalidação, como disse o Napoleão, a gente pode decidir ou não, porque dar registro, inclusive passar pelo plenário, significa que tem um processo de discussão. A lei entendeu assim. Porque, senão, é um procedimento burocrático administrativo. Se passa pelo plenário, é porque tem sim que haver uma análise. Essa análise não é uma análise simplesmente documental, é uma análise de substância. E essa análise de substância, ela tem nos colocado uma dúvida. Uma dúvida. E essa dúvida é uma dúvida que pode nos levar, se não a resolvermos, a criar um problema ao invés de resolver o problema. Eu fico me perguntando aqui, o que vai acontecer se um desses estrangeiros cometer um grave erro? Quem é o responsável por esse registro? Quem é responsável por esse erro? Somos nós. Efetivamente, somos nós. Porque vai ficar comprovado que houve um processo de análise do curricular que foi insuficiente e que não aponta no sentido do artigo 2º, em função disso nós vamos ser responsabilizados. Quer dizer, existe, Chico, a responsabilização e o perigo e as dificuldades nesse contexto. Esse contexto, ele está controverso. Então, nós não estamos falando, em nenhum momento a resolução fala, em re-revalidação. Em nenhum momento. apenas pede que a informação seja repassada para nós. Porque nós temos que poder tomar conhecimento. Se nós, no processo, negarmos, questionarmos a revalidação, aí sim, nós estaremos sendo irregulares, estaremos sendo contra a lei. Mas a gente dá registro ou não, isso é uma prerrogativa nossa. É isso. Obrigado. Obrigado, Saad. Eu devolvo a palavra aqui ao relator para comentar as opiniões aí. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que, quanto à questão de termos algum registro por força de medidas judiciais, isso nós já estamos tendo. Já temos aqui negado o registro de brasileiros de cursos que não estão reconhecidos, não podemos registrar, regresso desse curso, e a justiça tem mandado registrar. Então, nesse sentido, nós já estamos registrando por força judicial. Inclusive, na plenária passada, foi aprovada aqui a inclusão de um termo na carteira que é registrado sob injúcio, se alguma coisa nesse sentido. Então, esse caso já está acontecendo. Eu acredito que, na hora que a justiça assume a responsabilidade por mandar registrar um profissional que não está habilitado, a que o Conselho registre esse profissional e acontece algum problema, então, aí estamos isentos da culpa como acaba de colocar o conselheiro Paulo Saad. Mas, o Chico fala também que se sentiu na hora que votou a primeira vez que não estaria tratando da questão de mérito, mas, os conselheiros da comissão, o relato dos conselheiros da comissão, na nossa reunião passada, foi exatamente de surpresa. como é que essa tabela saiu? Isso não estava. É uma questão de mérito. Houve uma mudança de mérito do que eles entenderam do que estava sendo aprovado e, daí, a solicitação de suspensão. Porque, no entendimento dos conselheiros que estavam aqui presentes, infelizmente, não pude estar durante a reunião, é de que a matéria, ao ser aprovada com a supressão daquela tabela, mudava o mérito do entendimento deles do que ter sido discutido e aprovado. Então, daí, o pedido de suspensão. Ninguém aproveitou um artifício legal do regimento, sei que o Chico não levantou essa suspeita, mas é bom que fique claro, nós não aproveitamos um artifício regimental para reintroduzir a discussão. O entendimento, eu perguntei várias vezes, quer dizer que, na plenária, ficou decidido, não ficou decidido retirar essa tabela? Não, a discussão não passou por aí. Bom, então, por isso, o pedido de suspensão. Eu não sei se tem mais dúvida, porque eu acho que está muito claro para todo mundo. Não, claro, eu acho que não há dúvida com relação a isso, pelo menos, no meu entendimento. Temos inscrito o colega Anderson e o colega Geraldine. Colega Anderson. A colocação do colega Napoleão, de fato, nos faz pensar até onde o Conselho pode ir no limite da lei. não há outra resposta a se dar com relação a essa situação. Eu, de fato, eu estou ficando convencido de que a análise sobre o prisma das diretrizes curriculares não tira autonomia das universidades de fazer a validação do diploma. acho que o prejuízo de darmos um registro a um profissional do qual o diploma foi validado com suspensão ou com falhas, não queria dizer isso aqui, da análise das diretrizes curriculares, que é o que nós deveríamos observar na hora de dar o registro, não significa dizer, é muito mais caro à sociedade brasileira do que o solicitante ficar sem o registro. acho que na dificuldade desse entendimento, que para mim fica cada dia mais claro, quando a gente se debruça sobre ele, seria melhor que nós optássemos pela segunda situação, ou seja, partir, sim, sob uma análise de uma lei do qual nós estamos habilitados a fazê-la, qualquer cidadão está, e nós aqui, para darmos o registro, temos obrigação de fazê-la, do que simplesmente aceitar um diploma validado. Agora, digo isso porque várias manifestações desse plenário, vindo da comissão de ensino, apontam para erros, apontam para erros, erros, grandes erros, nesse sentido, da validação do diploma, o que nos joga a responsabilidade, sim, de observar as diretrizes curriculares. Se nós não tivéssemos uma percepção desses erros, estaríamos incorrendo involuntariamente no registro de profissionais do qual não seguiu as diretrizes curriculares, para poder ter o registro. Agora, na medida em que o Conselho observa esses erros, e eu não acho que tenha alguma ilegalidade em observar esses erros, de obrigação inclusive não fazê-lo. De obrigação inclusive não fazê-lo. E, obviamente, que no Estado democrático em que vivemos, todos têm condição de discutir e a justiça está para dirimir essas dúvidas. Sinceramente, eu não acho que nós estamos incorrendo numa atribuição que não é nossa. Nós não estamos aqui revalidando o diploma de ninguém. Nós estamos observando as diretrizes curriculares para dar o registro. Obrigado, Anderson. Pela ordem... Só um segundo, para esclarecer inclusive o ponto. E isso não impede que a gente faça essa ação que está sendo proposta com relação às tabelas, junto às instituições de ensino, porque ninguém está aqui para simplesmente apontar erro. acho que o papel do conselho tem um erro, não se coaduna com ele, mas também busca resolvê-lo na fonte, indo fazendo essas atividades aí junto às instituições de ensino que validam isso. Inclusive, denunciando o MEC essas situações, para que possa ter um rigor maior no credenciamento, na fiscalização dessas instituições de ensino que estão ocorrendo. Se tem um lugar que isso pode ser detectado, é aqui. Obrigado, Anderson. Então, temos inscrito Geraldine, José Luiz, Cláudio. Na fala do Geraldine, a gente encerra inscrições para, ao final, irmos para os encaminhamentos. Até, depois de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para auxiliar aí no entendimento também, antes de devolver a palavra para os encaminhamentos aqui dos colegas que o tenham. Colega Geraldine. Conselheiro Francisco, para que a comissão de ensino, tanto a federal quanto os estados, consigam fazer esse trabalho que é tão desejado por nós, que é uma aproximação com as escolas, uma aproximação com os cursos, que a gente possa, de fato, contribuir com a melhoria da formação e também possamos fazer o nosso trabalho de negar o registro quando a documentação estiver ilegal, ou seja, não cumprir o que é exigido hoje na legislação em vigor, nós precisamos conhecer, precisamos ter acesso a esse documento. Tem sido muito difícil algumas instituições de ensino públicas, federais, são pouquíssimas no contexto geral do Brasil, mas tem algumas que se negam a dialogar com o Conselho amparados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alegando a sua autonomia. Então, se nós não tivermos conhecimento, e o que vai nos permitir ter acesso a esse conhecimento é o formulário, nós não vamos conseguir avançar nessa questão tanto da aproximação quanto de um eventual equívoco ou de um erro que possa ter ocorrido no processo de convalidação. Quando nós estamos falando dos cursos, dos nacionais, e aí eu quero aqui reforçar a fala do conselheiro Fernando Costa, isso já tem sido feito nas manifestações técnicas, e quando o curso não contempla, o caos se manifesta desfavorável ao reconhecimento desse curso. Isso já está acontecendo. Instituições de ensino que não têm a portaria de reconhecimento, e aí, conselheiro Anderson, você sabe muito bem, tem uma situação que você acompanhou lá no Espírito Santo, em São Paulo tem outros seis casos, nós temos aí centenas de ações da justiça já pedindo registro porque o caos está negando. Mas, para que isso aconteça, que a gente faça o nosso papel, nós precisamos ter informação. Informação. Não houve mais inscritos, então, vamos ouvir aqui o professor Zé Luiz, a colega Cláudia, e, na sequência, vamos aos encaminhamentos. Zé Luiz, por gentileza. Chico, eu me dirijo a você porque eu, por vinte e tantos anos, vinte e tantos, que eu digo sempre menos para não ser mais, eu fui analista de processo desse padrão de estrangeiros e até de nacionais entre escolas. Há uma, nas escolas nacionais, há diferenças curriculares violentas, de não haver nem como coincidir naquele velho período em que militar vivia de um lado para o outro, chegava meninos no segundo ano ou no quinto que voltava para o segundo. Quer dizer, havia uma parafernália, como ainda deve existir, enorme. e eu contenha, tenho contexto, constatava claramente o absurdo que é, primeiro, nós não tínhamos a realidade do perfil do arteto desejado. As universidades estrangeiras, que a gente pensa às vezes que são extraordinárias, não são nada extraordinárias. Cada um tem sua forma, o seu processo e tem o seu perfil. Então, a pergunta é, de quem é a responsabilidade? Quando o Conselho de Engenharia fazia este processo, nem sempre cuidava dessa questão e aceitava tacitamente a lei de diretrizes e tudo quanto havia a respeito e tirava o dedo, como se diz, para nos dizer outra coisa, da seringa. nós temos uma responsabilidade porque o perfil do profissional de arquitetura está sendo construído, um perfil que seja, na realidade, coerente com as regiões, com o país e com o que se quer do arquiteto. Então, nesses termos, se nós do Conselho não tivermos a condição de dizer este profissional francês, este profissional italiano, este fulano, não tem condições de ser arquiteto no Brasil. Então, acredito que o diálogo com o Ministério, o diálogo em relação à lei de diretrizes, essa coisa é natural, o diálogo ainda é a melhor coisa do mundo. Evidentemente, o diálogo na medida em que nós temos ao nosso lado uma lei, e eu concordo com o meu amigo ilustre Espírito Santos Dense, temos a lei, a lei é a força maior, o resto é conversa. A lei de diretrizes e bases estabeleceu perfis para médico, para arquiteto, para engenheiro, de uma maneira absurda e estranha. Muitas vezes, estando lá dentro do Ministério, pessoas que não tinham a menor condição de diálogo. Eu me recordo quando, no caso menor do segundo grau, que eu fui fazer em São Paulo toda a montagem curricular para o ensino médio, e que o absurdo das pessoas indicadas não tinham perfil algum. Então, vamos voltar do jeito que queremos. A lei de diretrizes e bases com relação a esse processo cria um perfil cria um perfil que absolutamente é o perfil dos gabinetes. Então, para mim, a questão tem que ser levada, é claro que tem que haver um diálogo, mas tem que ser levada como prioridade. O que é o perfil desejado pelo arquiteto, pelo Conselho de Arquitetura? Esta é que tem que ter a força maior. Salvo o contrário, nós vamos ter aberrações e seremos responsabilizados. Obrigado, colega Zé Luiz. Colega Cláudia Pires. Eu estou entendendo que cada poder constituído tem sua autonomia, prevista em lei. Se a lei de diretrizes e bases, regulamentos, ensino, a gente não concorda, inclusive com o perfil do profissional que ele faz, que ela cria lá, que ela forma, a gente deveria estar fazendo uma ação política e não cabe ao Conselho fazer isso, na minha opinião, e sim às entidades que estão ligadas à questão do ensino e até mesmo às associações que lidam com a questão da qualidade do ensino, para poder fazer essa discussão lá na base, ou seja, na alteração realmente da lei que cria o Plano Nacional de Educação e todos os dobramentos. Esse é o entendimento. Do outro lado, a questão dessa prerrogativa pedida pelo Conselho de analisar e ter poder de negar registro, eu acho que dentro da nossa competência também ela é descabida. Eu acho que não somos nós que temos que fazer isso, por mais que a gente fique revoltado que a qualidade do ensino público de arquitetura no país ou privado seja discutível. Eu acho que no nosso Conselho, a nossa finalidade básica é fiscalizar o exercício profissional. Nós temos que fiscalizar o exercício profissional. Se lá na frente fomos encontrar um profissional que foi mal formado, é uma outra história. Ele tem responsabilidade civil por aquilo que ele executa. Então, acho que é uma questão importante. Eu acho que a gente está ferindo competências, entrando na autonomia de outros entes federativos. Eu não considero que seja bom para o Conselho. Eu acompanho aqui, no caso, a opinião do Conselheiro Chico, quando ele fala a respeito dessa questão que ele coloca, pontuou muito bem aí a questão. Obrigado, Cláudia. Bom, nós temos duas posições aqui que eu acho que estão esclarecidas, que estão informadas. Mas, eu sugiro, então, dada a importância da matéria, ouvirmos um encaminhamento e outro encaminhamento e, na sequência, nós votamos pela manutenção do texto como está ou alguma alteração. O colega Francisco, eu vou convidar para que ele faça o encaminhamento a partir do destaque que ele levantou e, na sequência, eu passo para o colega Fernando Costa para fazer o encaminhamento pelo texto apresentado. Pode ser assim? Sim, presidente. De fato, o encaminhamento que eu trago, eu até acena para uma possibilidade de entendimento, de alinhamento das duas posições. Eu me permito, antes de apresentar o encaminhamento, justificá-lo. Mais de uma vez, os colegas da Comissão de Ensino argumentaram, com muita propriedade, que a intenção primeira de acompanhar esse processo de cotejamento dos conteúdos, dos currículos cursados pelos egressos e instituições estrangeiras, com as diretrizes de currículas nacionais, tinha por objetivo um acompanhamento da parte educal da realidade desses currículos, de tal modo a conhecer essa realidade e tentar interferir, muito menos, nos depoimentos que eu vi, no intuito de, eventualmente, negar registros. Dentro dessa ótica, eu acredito que nós pensamos juntos, pensamos muito parecidos. Por essa razão, e acreditando que o intuito maior da Comissão é ter esses dados e, a partir deles, definir estratégias de ação e efetivamente atuarem, eu faria, então, a seguinte proposta de inclusão de mais um parágrafo, que seria o seguinte, mantido o segundo como está, o terceiro seria assim, eu vou ler de forma corrente e depois peço para digitar, se for o caso. Seria o seguinte, parágrafo terceiro, a análise de mérito do conteúdo do anexo dois de que trata o parágrafo segundo não constitui condicionante ao deferimento do pleito. Ou seja, o CAU fará essa montagem do anexo, tomará conhecimento da realidade, terá ferramentas para agir, mas não deixará de fornecer, de conceder o registro que é direito do profissional. Nesse sentido, eu acredito que a comissão goza de material e de ferramentas para atuar, preventivamente, inclusive, sem arranhar sequer a legalidade do processo. Então, essa é a proposta que eu faço, se a comissão acolher, eu já me declaro a favor do texto inteiro, apenas com a inclusão desse dispositivo. pode passar ali para ele, então, Francisco, com gentileza. Peço que o Rodrigo, digita, por favor, em vermelho, após o parágrafo terceiro original, como parágrafo terceiro A, para que possamos compreender. os esclarecimentos? Alô? Chico, um esclarecimento? Desculpe, espera aí, só para que a gente possa digitar ali corretamente. Eu pensava que era um substitutivo ao parágrafo terceiro. Não, não, seria um outro parágrafo, que complementa o parágrafo segundo. Ah, está, parágrafo quarto. Eu chamaria de terceiro e o que hoje é terceiro passaria a ser quarto, porque iria em uma sequência. Não, desculpe, temos o parágrafo segundo, o parágrafo terceiro. Seria o dois A. Pode ser o dois A. Desculpe, espera aí um instantinho só. Dois A. Ah, sim, antes do terceiro? É. Ah, antes do terceiro. Está certo. Dois A, então. Então, vamos lá. Nós estamos nos encaminhamentos aqui, vamos ouvir, então, o... Vamos primeiro... Um minutinho e vamos ouvir, após o texto estar escrito, vamos ouvir o encaminhamento da comissão. Acabou? Acabou? Só isso, não é? Então, vamos lá. Colega Fernando Costa. Bom, eu consultaria os demais membros da comissão se concordam com isso. O Heitor já fez o sinal de não dali? Perguntaria a Geraldine. Não houve problema? Eu queria um esclarecimento. Colega Saad, esclarecimento. É o seguinte, vamos analisar a coisa objetivamente, por favor. nós vamos ver uma situação, nosso objetivo é, sim, esse objetivo, de estar desde o início, desde algumas reuniões, que a gente vem discutindo isso. Procurar as comissões revalidadoras, as instituições, e ter com eles uma troca de informações e de parceria visando evitar dificuldades depois do registro. Esse é o objetivo. Agora, o que eu entendo, do que você está colocando, vamos ter o seguinte quadro. Vamos ver as informações, a gente vai ter dúvidas, vamos ter dúvidas, e vamos, então, ter que consultar essa, ou seja, agilizar a reunião com essa comissão. Se essa comissão já estivesse reunido conosco, se por acaso acontecer da gente antecipar essa visitação, a gente já vai ter esse caminho traçado, e aí, chegando a nós, a gente pode já fazer uma comunicação direta com ela para tirar dúvidas e tal. Bom, agora, nem não havendo, isso vai, na verdade, ser, digamos assim, uma diligência que vai intermediar o processo. Eu entendo que vai ser isso. Porque, veja, se nós tivermos dúvida, nós vamos ter que esclarecer essa dúvida. Essa aqui é a questão, percebe, Gil? Não há como não ser honesto com a questão. Não é resolvermos nós unilateralmente, mas sim no processo de parceria que a gente vai estabelecer. Então, significa, na medida em que a gente receba essa informação e essa informação não gere dúvida, a gente, então, vai usar os canais que a gente ou já estabeleceu ou está por estabelecer para dirimir e resolver. eu entendo que essa há o espírito da sua proposta. É isso ou não? Bem, eu quero, em princípio, aqui, me desculpar com o plenário, porque nós estávamos em regime de, nós tínhamos aberto, o regime de encaminhamentos. Só que surgiu, quando eu passei para o colega Francisco fazer o encaminhamento, que nós íamos discutir se mantínhamos, era o que tínhamos combinado antes, se mantínhamos o texto original ou a proposta de eliminação desse parágrafo citado, desse anexo citado. Só que surgiu, na defesa do encaminhamento, surgiu uma emenda aditiva. Então, eu proponho ao plenário, de início me desculpo, porque aí, naturalmente, se abrem novas solicitações. O colega Saad já pediu um esclarecimento e acabou fazendo uma participação também. O colega Anacarine já se inscreveu, porque mudou o panorama. Não foi um encaminhamento, foi uma mudança. Sim, mas nós estávamos em processo de votação já, de encaminhamentos. Mas, tudo bem, eu acho que só estou me justificando aqui, diante do plenário, porque houve uma mudança aqui do início da discussão, e que pode ser muito positiva na decisão final do plenário. Então, eu peço ao plenário para reabrir inscrições, para que possa haver um esclarecimento adequado e votarmos em ordem. Em ordem. Está bem? Então, tivemos já a fala do colega Saad, e temos inscritos a colega Anacarine e o colega Anderson. Está bem? Então, eu suspendo. Suspendo o encaminhamento. A comissão, inclusive, também está ouvindo os seus membros. Então, reabra aqui a discussão, naturalmente, inclusive, se o colega Francisco já tinha usado as duas anteriormente, se quiser, pode naturalmente se inscrever novamente para defender a sua proposta. Então, pela ordem, temos Anacarine, Anderson, Napoleão e o próprio colega Francisco. Ana, por gentileza. Boa tarde a todos. Presidente, eu queria ressaltar a dificuldade do plenário em tratar esse assunto, e especialmente essa conselheira, que ano passado o assunto já veio, esse plenário, e naquele momento, pelos membros da comissão que apresentavam a proposta, não consegui ter o esclarecimento suficiente para votar naquele instante. Agora, como a discussão é reaberta, acho que a proposta do conselheiro Chico foi oportuna, eu fiquei preocupada de como seria o encaminhamento dele diante de um documento tão extenso, com tantos dispositivos, mas eu entendi pela colocação dele, e agora é importante que a comissão esclareça isso para que a gente tenha uma tranquilidade. Todo mundo tem a mesma intenção de que esses problemas sejam resolvidos, especialmente nos estados, mas não deixe a gente, como conselheiros de outras comissões que não se debruçam sobre o assunto mensalmente, ter tranquilidade para tratar o assunto, eu acredito que a gente consiga, se não for possível nesse momento, acho que a comissão, se precisar de um pouquinho mais de tempo para conversar sobre isso, a gente pode ainda nessa plenária resolver o assunto, mas não ficar esperando para que os membros decidam isso, porque isso já aconteceu ano passado, e eu fiquei extremamente, depois desconfortável, de ter sido cobrada por uma votação que eu fiz no momento por puro desconhecimento e falta de esclarecimento naquele momento. É isso. Desculpe, mas eu não entendi, eu não compreendi bem. Eu acho que a comissão agora vai se manifestar, porque eu vi que foi colocada a proposta do conselheiro Chico como uma proposta de ajuste, acho que a comissão agora, se ela compreender, não vai ter mais um segundo encaminhamento, ela vai concordar agora. O processo vai mudar completamente, vai se caminhar num sentido só, e aí, assim, a gente precisa realmente resolver isso para que eu não me manifeste da mesma forma que eu me manifestei no ano passado, quando o assunto foi discutido, e depois fiquei desconfortável sobre a cobrança nos Estados. Eu não sei se eu consegui, agora, nessa segunda manifestação, ser clara. Tá bem, obrigado, viu, Ana Karine. Colega Anderson, depois o colega Napoleão. Colegas, eu estou vendo aqui o esforço do colega Chico em tentar estabelecer aqui um texto em comum, mas, diante da análise que eu fiz anteriormente, isso, para mim, não resolve. Me parece que não resolve. com o adendo desse texto, ele estabelece de que, tudo bem, faça-se as análises necessárias com base nas diretrizes curriculares, mas que, ainda que se detectado pela comissão, erro com relação ao que a universidade fez, não leve esse erro em consideração, o que obrigará a comissão a fazer uma deliberação positiva para o plenário de aceito do registro, ainda que ela detecte erro na análise curricular. Eu não sei como é que a comissão vai fazer isso. Faz um trabalho, detecta o erro, mas diz, está errado, mas a comissão é pela aprovação do registro. E, sendo assim, eu, se tiver assim, já me manifesto que eu vou votar contra o texto da resolução, obviamente, como o colega Chico também colocou, acato, mas eu gostaria que fosse explícito esse erro em todos os processos de registro de estrangeiro, para eu ter condição de votar contra o registro de estrangeiro que haja diferença nas análises de diretrizes curriculares. Eu quero ter condição de esclarecimento dentro da deliberação da comissão que ela fez análise, detectou o erro, mas que, mesmo assim, está encaminhando positivamente. Porque aí eu vou me manifestar contra esses registros que vierem para homologação. Porque, do jeito que está aí, não haverá um sequer parecer sobre essa ótica da comissão contra qualquer registro de estrangeiro, ainda que ela detecte o erro. Então, eu quero, gostaria muito de que o parecer da comissão, a deliberação da comissão, o parecer do relator da comissão, junto com a deliberação da comissão, tivesse claro que analisou, encontrou o erro, mas que, ainda assim, é positivo ao texto. Porque eu quero votar contra a esses registros. Porque eu não vou me coadunar com procedimentos desses. Não vou. se mantiver esse texto, eu voto contra a resolução, acato, obviamente, mas que isso fique explícito nesta análise de mérito do conteúdo do anexo 2, que se trata o parágrafo 2, não constitui condicionante, que esta análise esteja explícita na deliberação da comissão de todos os processos daqui para frente. Eu peço permissão aqui ao Napoleão e ao próprio Chico para fazer um comentário que eu estava querendo deixar só para o final, mas peço permissão aqui só para colocar. Veja só, não estou querendo interferir ou fazer, cometer alguma indução ao plenário, apenas tentar esclarecer e ver se o que eu estou entendendo é o que ambos estão dizendo aqui. Naturalmente, não vou argumentar, só que não me cabe. me cabe procurar conduzir a plenária da maneira mais ordenada, para que todos entendam o que estão discutindo e que não aconteça o que a Ana Karine falou, como eu tinha entendido da primeira vez do que ela falou. Pelo que eu estou entendendo ali do texto, como estava e enfatizado com o que está em vermelho, posiciona-se a comissão numa condição de observar de suspeitar de algum erro que possa ter acontecido na instância que homologou e carimbou e concedeu o diploma brasileiro. Então, ela só poderá suspeitar se ela tiver essa informação para cruzar. E aí, suspeitando, ela pode fazer uma consulta, a universidade que concedeu o diploma, fazer uma consulta sobre a dúvida que foi levantada, que foi detectada, a suspeita que foi detectada, e a universidade responde. Se ela responde mantendo, não, eu reafirmo, o colegiado da universidade reafirma que está correto, que o exame que há, vamos dizer, que a compatibilidade se dá pela soma de duas ou três matérias que atendem àquela primeira e tudo, aí a comissão fala, bom, então se a universidade reafirma e demonstra, então tudo bem, vamos adiante. Não é a mesma coisa da própria comissão reanalisar o processo, reanalisar, será que está compatibilizado, não dá, pô, você tem que fazer outro exame. Não é a mesma coisa, nem o que estava dito antes, muito menos com essa inclusão ali. Então, me parece que tanto o que estava dito antes quanto o que está incluído agora leva a essa direção e que parece positivo do conselho poder exercer sua função de saber e que está homologando algo insuspeito, sem dúvida nenhuma. Não é que ele vai poder negar. Se a universidade reafirma, tem que acatar. Agora, se a universidade diante da... Opa, nos enganamos e tudo, e devolve a informação, de fato, houve um equívoco, temos que... Aí devolve o processo. É assim que eu entendo. É isso mesmo? É isso por aí? Então, vamos lá. Então, agradeço. Foi só para eu também ficar mais tranquilo aqui na função depois de levar adiante. O colega... Sr. Presidente, um esclarecimento. Pois não? Acho que a análise que o senhor fez acerca de tentar fazer um entendimento e esclarecer o plenário não me serve. pelo que está escrito aí, pode ocorrer o procedimento que o senhor acabou de dizer, como pode ocorrer a universidade responder que está tudo ok, ainda assim, a comissão ter a convicção de que não está ok e ter que entrar... e ter que emitir um parecer para... relato e voto e deliberação de comissão para este plenário de que está ok. esse texto estabelece isso. Tudo bem. Eu te inscrevo de novo aqui, então, Anderson, está bem? Eu te inscrevo de novo aqui, está bem? Está bom? Porque, vamos dizer, agora eu estou entendendo dessa maneira. Eu estou entendendo dessa maneira. Mas eu vou reescrever o Anderson aqui só para não deixar de cumprir aqui a lista aqui. Colega Napoleão, na sequência o colega Francisco e o colega Anderson. Eu acho que é um debate muito rico, acredito até que... Eu acho que é um debate muito rico, eu acho até que ele remete a outra discussão mais ampla em relação às atribuições e às nossas responsabilidades. E atribuições também de estruturas que são estruturas de Estado. Nós estamos falando aqui de autarquias. Uma universidade federal pública que tem a prerrogativa na lei de revalidar diplomas é uma autarquia. E o nosso conselho que é a UBR é outra autarquia. Como os causos estaduais também são autarquias. Isso significa dizer que entre essas autarquias que são independentes uma da outra, não existe uma hierarquia entre elas nem uma obrigatoriedade de cumprimento de determinações. ou seja, onde é que eu quero chegar? Na seguinte situação, se o CAL, se a comissão de ensino e formação do CAL detectar alguma coisa que não corresponde às diretrizes de base da formação do arquiteto prevista na lei que dá a condição de atribuição profissional a esse arquiteto no diploma revalidado e pede esclarecimentos à universidade, solicita esses esclarecimentos, não significa dizer que a universidade tenha a obrigação legal de nos fornecer qualquer informação. A universidade, como autarquia, ela pode se negar a responder a uma solicitação do conselho. Ela tem esse direito, digamos assim, por conta de ela ser também uma autarquia. Então, essa contribuição, essa colaboração, ela se dá a partir da vontade das autarquias, baseadas, logicamente, na lei. São duas leis diferentes que estabelecem funções diferentes nesse caso específico. Nesse caso específico. Então, essa resposta, olha, temos informações até, não vou citar aqui o Estado, mas de conselheiros estaduais que pertencem à comissão de ensino, que são de comissão de avaliação de revaliação de diploma de universidade, cuja comissão deu um parecer desfavorável e a pró-reitoria lá de administração revalidou o diploma a si mesmo. E o conselheiro vai ao conselho reivindicando que o conselho não aceite, ele sendo um analista. Então, a situação chega a esse ponto, em algumas situações concretas. Existem, então, problemas. Existem problemas e o nosso conselho tem a prerrogativa de dar o registro e só exerce atividade diplomado que tem um registro. Eu posso ser um diplomado não tendo registro ou um bacharel. E um diploma revalidado estrangeiro estabelece que esse sujeito que tem esse diploma é um bacharel nas condições da lei brasileira. Não quer dizer que ele possa exercer atividade se não tiver o registro. E a prerrogativa de dar o registro é do nosso conselho. Bom, concluindo, a proposta que coloca o conselheiro Francisco, o acréscimo que ele propõe de parágrafo, me parece que é porque ele entende, assim, eu entendi o que ele falou, que seria uma ilegalidade não darmos o registro àquele que teve o diploma revalidado e entrou com a documentação no conselho. Bom, então, se for assim, se for assim, se existiria uma ilegalidade, é preciso que a assessoria jurídica analise a questão porque não podemos aprovar depois a resolução ser nula por força de lei. Porém, se for assim, nós temos ainda uma alternativa. Nós temos a possibilidade de darmos registro definitivo e registro provisórios. Se por força de lei temos que dar um registro a uma situação fragmentemente que tem irregularidades, então, creio que constatado esse tipo de situação, esse registro terá que ser um registro provisório até que se esclareça, até que se obtenha informações definitivas da universidade e que se seja uma conclusão final neste plenário. Agora, em relação ao que vem ao plenário, nós podemos votar a favor ou contra sempre. Quer dizer, na verdade, quando vier da comissão qualquer parecer a respeito de registro de estrangeiros, obviamente que a gente pode votar contra. Agora, é preciso que esse conselheiro que não sendo da comissão peça vistas ao processo e vote conforme o seu entendimento. Não assim, previamente, olha, já sou contra porque o parecer da comissão é contrário. Eu acho que pode até ser, mas o aconselhável seria o pedido de vistas. Então, eu coloco essa hipótese, Francisco, de esse parágrafo que você propõe aí ser estabelecido um registro provisório. Esse que eu coloco. seria uma terceira alternativa, então. Bom, vamos lá. De qualquer maneira, depois eu vou passar a palavra ali para o doutor Medeiros também, que ele me passou aqui umas observações na sua obrigação de nos assessorar e vamos ouvi-lo na sequência também depois dos inscritos. O colega Francisco e depois o colega Anderson. Não, eu entendo que a síntese que minutos atrás foi feita pelo Aroudo, a síntese feita pelo Aroudo foi uma síntese muito feliz. Ele compreendeu na minha leitura perfeitamente o espírito da resolução, como ela estava e como ela está mais ainda agora, com a proposta que eu fiz de inserção desse novo parágrafo. A ideia é exatamente contemplar aquilo que tem sido o reclame da comissão nesse tempo todo. Eu tenho ouvido isso reiteradamente, que a disposição da comissão é ter dados que permitam definir uma estratégia de ação e, a partir dessa estratégia de ação, não criar um problema para um ou outro arquiteto individualmente, mas para efetivamente contribuir para o aperfeiçoamento do processo, de tal modo que as revalidações feitas no Brasil sejam efetivamente as melhores com a presença, com o apoio do próprio CAL, de tal modo que, em vez de criar um problema institucional com as universidades e um problema legal com os arquitetos, a gente encontra soluções. e eu acredito firmemente que é possível buscar essa aproximação, porque, ao que eu entendo, uma das ações mais exitosas da CEF desde 2012, foi aquele trabalho de aproximação, sobretudo encaminhado pelo Geraldine, de convencimento dos coordenadores de curso a se cadastrar no CICAL, que tem dado efeitos muito substantivos. Eu me lembro de como ele insistia que a solução não era baixar lá a força da norma, a força da lei, mas a aproximação, o diálogo, a ação diplomática que tem dado muito resultado. E é uma tarefa feita com três centenas de instituições de ensino. Olha, a aproximação para fim de revalidação envolve menos de uma centena que são instituições públicas que podem fazer a revalidação. Então, o desafio é muito menor. É possível, sim, uma aproximação que resulte não num trabalho de enfrentamento entre o CAL e as instituições de ensino, mas num trabalho de parceria, de solidariedade, de ajuda mútua que pode dar frutos muito além do processo de revalidação. Eu destacava que, na verdade, não é que a universidade, uma vez revalidando o diploma, venha a determinar sobre o CAL a obrigação de fazer o registro. Não é a instituição universitária que determina. Não é a universidade que estabelece as competências do CAL. É a lei. Quem manda registrar é a lei. A universidade cumpre o seu papel pode revalidar, que também é a lei que determina a ela fazer isso. A lei da universidade determina que ela revalida e a nossa lei determina que o CAL registre. Essa é a realidade. Então, eu acredito firmemente que é possível dispor de mecanismos para que se trabalhe efetivamente e isso, a meu ver, é muito mais promissor, muito mais auspicioso do que a simples opção pelo enfrentamento, que vai certamente gerar muito mais dificuldades e, quem sabe, fechar portas. Então, colegas, me preocupa muito se o Conselho não compreender essa realidade e imaginar que voluntariosamente vai conseguir efeito de uma coisa tão complexa como é o assunto que está em pauta. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Colega Anderson, e em seguida eu vou devolver aqui ao relator da matéria. Colega Anderson. Eu vou insistir e, assim, se o reclame da comissão é este, ele mudou. Se o reclame da comissão é efetivamente este colocado pelo colega Francisco, ele mudou. E, para mim, está muito claro que não é este na fala, por exemplo, do conselheiro Saad. Para mim, está muito claro que não é este. E se o procedimento que o presidente Aroldo estabeleceu será o procedimento seguido, o parágrafo 2A, a sua supressão em nada atrapalha o mesmo procedimento. Em nada atrapalha o mesmo procedimento. Agora, o parágrafo 2A, ele obriga a comissão a dar o registro, ainda que detectado, ainda que estabelecido pela... comunicado à universidade, como colocado aqui pelo presidente Aroldo, ainda que mantido pela universidade a análise dela e ainda que essa análise esteja errada por parte da análise da comissão. É essa a questão. É essa a questão. Em sendo assim, em sendo assim, o que eu gostaria, conselheiro Napoleão, para me posicionar contra esse processo, é o esclarecimento necessário ao conselheiro de que a comissão fez a análise dos anexos, que a comissão encaminhou à universidade, que a universidade respondeu que não muda, e que a comissão entende diferente da universidade, mas que, pela resolução, a comissão está encaminhando positivamente pelo cumprimento do registro do profissional que solicitou. Porque aí, aí, eu tenho condição de me posicionar. Eu quero ter conhecimento de toda a análise e não ficar pedindo, como tenho o direito de fazê-lo, seria contraproducente, eu sei que a tentativa sua foi ajudar, vistas do processo, a cada processo para poder eu me manifestar. o parágrafo primeiro que estabelece o registro nessa situação da Lei 12.000, tá, poderão ser, obter o registro no caso do Instituto Federal, os portadores do diploma de graduação e urbanismo ou diploma de arquiteto respectivo urbanista, obtido instituição estrangeira, de ensino superior, reconhecido no respectivo país, devidamente revalidado pela Instituição Nacional Acredenciada. Poderão. Eu não vejo obrigatoriedade nenhuma de estabelecer que o Conselho registra esse profissional. acho que a análise proposta pela comissão com relação a diretrizes curriculares, ela é mais responsável mais responsável do que acatar simplesmente um diploma validado pela universidade, que tem obrigação por lei e competência por lei para fazer, e só ela tem, eu compreendo isso, compreendo perfeitamente isso, mas que nesta análise a comissão detectou erros. Detectou erros. Então nós vamos ficar com o Conselho não dando registro e a universidade validando diploma errado. É óbvio que a proposta que está estabelecida pela comissão dos anexos é para que consiga fazer essa aproximação, que de fato ela é muito exitosa. Agora, e até lá? E se se manter, vou usar meu segundo termo, senhor presidente, e se se manter a posição da universidade contrária à posição, por exemplo, da comissão? Registra-se? É isso mesmo? Eu gostaria de dizer para os senhores que se for isso mesmo, eu quero ter dentro da deliberação da comissão a clareza de qual é a opinião dela, independente, independente do diploma revalidado pela universidade. Eu gostaria de ter textualmente essa clareza, que eu pudesse fazer a análise dentro da leitura da resolução, e não por vistas de processo, de que foi feita a análise do anexo e o anexo não corresponde com o que a comissão efetivamente pensa com relação a tomando como base diretrizes curriculares, porque nessa ocasião eu quero botar contra, porque eu não vou dar registro, não vou dar registro à profissional do qual não segue o que estabelece na lei de diretrizes, nas diretrizes curriculares. Esta é a minha posição, senhores. Obrigado, Anderson. já tendo consultado aqui o coordenador Fernando, o relator Fernando, eu vou passar a palavra, peço que leve o microfone ali para o doutor Medeiros, que ele passou aqui algumas anotações, e o colega Napoleão também já tinha sugerido que nós o ouvíssemos, então, eu peço ao doutor Medeiros que sua manifestação como assessor jurídico desse conselho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores conselheiros. A lei 12.378, ela estabelece um comando de concessão do registro. Então, atendidos os requisitos que a lei estabelece, o registro é impositivo. para os profissionais formados no país, o direito ao registro decorre da apresentação do diploma registrado numa universidade e do atendimento da capacidade civil. Para os estrangeiros, o direito ao registro no CAL depende da revalidação do diploma obtido numa instituição de ensino superior estrangeira e revalidado por uma instituição de ensino brasileira. O que ocorre quando a instituição de ensino revalida? Ela confere ao profissional o título de arquiteto urbanista de acordo com a lei brasileira. Então, ela iguala o profissional estrangeiro ao profissional brasileiro. Então, nós temos um primeiro aspecto, nós temos a negativa do registro, ela se apresenta num primeiro momento como uma ilegalidade. Porque o profissional estrangeiro portador de um diploma revalidado por quem tem competência para revalidar, dar a esse profissional o direito ao registro. É definitivo que o CAL possa, tenha que dar o registro? Nós podemos fazer uma ponderação. Porque o artigo segundo da lei estabelece um conjunto de atribuições que os profissionais devem executar. Então, quando o CAL confere, concede o registro ao profissional, ele está dizendo para a sociedade que aquele profissional tem condições de exercer aquelas atribuições. Então, o CAL pode fazer uma opção por mitigar o cumprimento da concessão do registro em favor do cumprimento do artigo segundo, se assim for uma posição, digamos, em favor da sociedade. Então, uma posição política educal. Ele justificaria o descumprimento da regra que determina a concessão do registro. Ele motivaria, dizendo o seguinte, o profissional não tem as atribuições e, por isso, não se concede o registro. Mas, num primeiro momento, configura uma ilegalidade negativa. Possivelmente, a justiça concederá a ordem para determinar o registro, porque quem tem a prerrogativa de conceder a revalidação é a universidade. O que o CAL faria seria justificar o ato na medida em que esses profissionais não teriam as atribuições, não teriam os conhecimentos necessários para o cumprimento das atribuições do artigo segundo. o que que isso significa? Que o CAL, no momento que ele concede o registro, ele informa a sociedade a capacidade do profissional exercer aquelas atribuições. O momento que ele nega e a justiça concede, e se aquele profissional cometer irregularidades no exercício profissional, o CAL vai se defender dizendo, olha, eu examinei o diploma, ele examinei o currículo, ele não tinha condições de executar e por isso eu neguei o registro, mas veio uma ordem judicial e determinou a concessão do registro. Então, o que o CAL pode fazer é motivar o descumprimento da lei no que se refere ao comando de fazer o registro. Porque o primeiro comando da lei é o registro. que o portador do diploma revalidado tem o direito. Agora, se for uma posição política da casa fundamentada no interesse de proteger a sociedade em relação aos profissionais que não têm plenitude de conhecimento. Então, nós teríamos como justificativa para esse descumprimento a deficiência de currículos de formação no que se refere ao confronto com o artigo segundo da lei. Obrigado, Medeiros. Vamos ouvir, então, o professor Alin, se na sequência o colega Fernando Costa. Eu tenho todo o respeito pela justiça, pela lei, pelo direito, mas acho que, antes de tudo, o português, a língua, e na redação da lei, ela deve ser exata. Se isto acontece como comando, não poderia nunca se utilizar a expressão poderão, e sim deverão. Então, poder e dever são coisas diferentes. A lei que estabeleceu a característica de concessão diz poderão. Para mim, poderão, sócio-juiz foi ignorante, porque, na realidade, poderão diz claramente, é uma condição dependendo de outra. Portanto, não é um dever, entende Medeiros. Deverão, sim, aí nós teríamos que calar a boca, mas se foi feita assim, ou a nossa lei está errada, então, temos que mandar corrigir, porque me parece que a expressão poderão não tem o sentido de obrigação, e sim de discussão. poderão os arquitetos, não são obrigados a ter registro, é o direito deles. Não, poderão não, os arquitetos poderão. Não, está aqui. Vamos lá. Concluído, professor? Eu só gostaria, nessa fala do professor, se pudesse passá-lo ao artigo 6º da nossa lei, passar na tela o artigo 6º e no seu paráquio o primeiro, o segundo, onde está gravado, grafado, a expressão poderão. isso ajuda a gente a nos fazer o julgamento de mérito. Não, mas está lá claro, poderão poder registrar o local, poderão. Mas nós estamos discutindo, nós estamos discutindo o nosso papel aqui nesse processo, nesse encaminhamento. Não estamos discutindo a decisão pessoal dele. Se ele pedir, se ele nos solicitar, nós podemos definir, sim ou não. Bem, de qualquer maneira, as resoluções do Cal Brasil são, constituem-se em detalhamento da lei. Constitui o melhor entendimento da lei por parte de quem tem responsabilidade de aplicar a lei. Então, se há uma dúvida semântica, que foi essa dúvida, deve ser tirada aqui e, numa resolução, ficar esclarecido. Como os decretos detalham as leis, no âmbito da administração pública estadual e municipal. O decreto detalha a lei. A mesma coisa é que as nossas resoluções detalham a aplicação da lei. É o entendimento do conselho da lei, que pode acontecer de ir para a justiça e haver um embate lá. Aí já é uma instância superior, naturalmente. Mas a nossa obrigação é detalhar da melhor maneira a própria lei. O texto está ali na tela. Eu pergunto ao colega Fernando, se quer... Posso fazer a leitura? Por favor, então, passo para o relator. O texto que se refere, que o colega se referiu é o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro do artigo sexto, que diz que poderão obter, existo no CAL, dos Estados e do Distrito Federal, os portadores de diploma de graduação em arquitetura urbanista ou de diploma de arquiteto urbanista obtido em instituição estrangeira de ensino superior reconhecido no respectivo país e devidamente revalidado em instituição nacional credenciada. Eles poderão... Bom, eu queria começar, então... Poderão que está lá. Então, eu queria começar para finalizar a fala da comissão. É que a comissão tem adotado, como já foi colocado pelo Chico, pelo Francisco e por diversos colegas, tem adotado essa política de aproximação. E esse instrumento que está inserido nessa resolução não seria o instrumento que a gente ia agora começar a bater nas instituições. Isso mesmo porque a grande maioria dos processos que estão chegando lá chegam devidamente instruídos com condições de se fazer essa análise e a gente tem observado que são poucos que são negados. Mas, até observando o que diz ali o artigo, diz no inciso segundo que são requisitos a capacidade civil, diploma de graduação em arquitetura urbanista obtendo instituição do superior, oficialmente reconhecida pelo poder público. E aí nós temos um caso na comissão de uma profissional que teve o seu diploma revalidado pela instituição brasileira, mas, na verdade, ela não tem diploma. Ela declara que a instituição dela, da Itália, não fornece diploma. E a instituição brasileira deu um diploma seu. A gente vai considerar agora o diploma da instituição brasileira, ela disse que não tem diploma. Aí, quando se pediu o diploma, ela anexou o diploma de segundo grau, de ensino básico, mas o diploma que eu tenho é isso. Na verdade, são coisas que, a cada caso, aparece um caso diferente. Se a gente inserir esse artigo, como fala o Chico, a gente fica impedido de fazer até a consulta à instituição, à instituição legal por algum caso, como nesse caso. Diz, não, não tem, e a gente vai ter que registrar, então, mesmo assim. Na verdade, quando a lei diz, no meu entendimento, eu fui até consultar o doutor Medeiros, ele falou que há jurisprudência em sentido contrário, mas, pelo entendimento, até esclarecido pelo nosso doutor do vernáculo, aqui, o professor Zé Luiz, que poderão obter registro no CAL, poderão obter ou não, né? Poderão obter, que significa, se ele atender as condições, e as condições que nós colocamos no diploma revalidado é, na verdade, essa análise, que, no segundo momento, o doutor Medeiros fala no atendimento do artigo 2º. Perfeito. E o artigo 3º, ele diz que todas aquelas atribuições estão baseadas nas diretrizes curriculares. Então, o que nós estamos fazendo é analisar, é querendo analisar o conteúdo cursado por esse, saber se esse conteúdo cursado foi levado em consideração no processo de revalidação, para saber se ele atende o artigo 3º, ou seja, se cumpriu a diretriz curricular, para poder ter direito às atribuições definidas no artigo 2º. Então, eu não vejo nenhuma ilegalidade em a gente estar querendo cumprir o artigo 2º e 3º da lei. Então, nesse sentido, a comissão, consultada os seus membros aqui presentes, decidiu que vai manter a proposta original, não tem condições de aceitar o acordo do Chico, não porque a gente vai agora partir para a briga com as instituições e quebrar o cacete. Quando a gente, na verdade, está querendo aproximar, são poucas que não cumprem, que não fazem esse processo corretamente. A gente já fez essa aproximação em São Paulo, as públicas de São Paulo já estão adotando essa matriz de análise. O que a gente quer ter é essa matriz inserida num documento que fala que ela vai ser considerada para que a gente chegue com esse instrumento agora na instituição e diga, olha, a análise vai ser em cima dessa matriz. Se essa análise já for feita aqui com essa matriz, o processo de registro será agilizado. Até porque, se acompanhar o processo dessa matriz, a gente aqui vai só olhar a matriz, não vai fazer análise de novo. Então, nesse sentido, colegas, eu solicito a compreensão de todos, e a gente está trazendo pela terceira vez essa discussão aqui, mas é no sentido de a gente poder ter um instrumento de aproximação com as instituições que revalidam o diploma. O colega Napoleão pede ainda uma manifestação aqui. Por favor, Napoleão. Na sequência, então, vamos votar o destaque. Agradeço ao plenário a paciência. eu queria, olha, mediante o que falou o doutor Medeiros, esclarecendo a questão da legalidade, para mim, ficou muito claro que o não atendimento à solicitação, a princípio, como ele colocou, entendi assim, foi o que eu entendi, corresponde à ilegalidade. Corresponde à legalidade. Então, nós vamos ter que enfrentar essa questão do ponto de vista político, conforme o artigo 6º, conforme o artigo 2º, mas conforme o artigo 6º, existe uma certa obrigatoriedade, dado que o que foi revido, o que é pedido, o que é solicitado na lei, foi atendido, de certa maneira. Agora, o que eu queria ponderar é o seguinte, é que nós estamos amanhã celebrando, né, um convênio com o MEC, com o Ministério da Educação, né, é fadiado, fadiado. Ah, porque eu não estava na sala na hora. Então, de qualquer maneira, estamos no processo de entendimento, né, para fazer um trabalho de colaboração do Conselho em relação à, enfim, à formação dos arquitetos no Brasil. Ora, esse assunto poderia estar em pauta também, junto com o Ministério, para tratar, porque nós estamos vendo, assim, muitas irregularidades, problemas, não é? E talvez fosse interessante que a gente tivesse a opinião desse Ministério a respeito desta iniciativa nossa. será que nós estamos colaborando com o aprimoramento do controle? Será que isso é positivo? Agora, eu creio o seguinte, eu volto a colocar, a sugestão que eu faço à comissão e ao colega Francisco, a possibilidade de um entendimento, é que se esse registro que está colocado no parágrafo proposto por ele, fosse um registro provisório, registro provisório, até obtermos as informações das instituições responsáveis pela validação, que são as autarquias universitárias, e o Conselho estabelecer um juízo definitivo sobre o problema. Então, creio que, como existe o instrumento do registro provisório, a gente não estaria descumprindo totalmente a lei, que fala que tem que dar o registro, porém, um registro provisório, até que tudo seja esclarecido da maneira positiva para a sociedade. Então, eu coloco isso como uma sugestão, não estou querendo aqui colocar uma terceira proposta, não sei se é possível esse acordo. Não sendo possível esse acordo, eu já queria manifestar aqui o meu voto por abstenção nessa matéria. Rodrigo, por favor, pode voltar ao texto do projeto de resolução? Bom, tem então a proposta, essa emenda aditiva, que está em vermelho na tela, e a... O relator, consultando a comissão, entende que prejudica. Então, eu pergunto aos colegas, após essa discussão e as informações que foram prestadas, os colegas estão informados para votar? Então, vamos lá. Eu vou primeiro perguntar os que apoiam a medida, a inclusão dessa emenda aditiva, está bem? Então, eu vou pedir que se manifestem os que são favoráveis à inclusão dessa emenda aditiva. Por favor. O que está em vermelho. deu para entender? Deu? O que está em vermelho, a emenda aditiva é que está em vermelho. Então, os colegas que concordam com a inclusão dessa medida aditiva, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os que são favoráveis ao texto como apresentado, por favor, sem a emenda aditiva, por favor, se manifestem levantando o braço. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, mantém-se o texto como no original, abstenções, perdão, uma abstenção, duas abstenções. Anotou a mesa? Apoio aí, Rodrigo. Então, permanece o texto como no original. Está bem? Obrigado a todos que se manifestaram e enriqueceram a discussão. E os registros estão feitos em ata dessas discussões como aconteceram. Não há mais destaques. Então, precisamos passar, então, a votação do projeto de resolução. E eu pergunto ao relator se tem algo a acrescentar antes de entrarmos em regime de votação. Não, não, não. Os colegas estão informados, podemos passar ao regime de votação. Então, vamos lá, em regime de votação, chamados que são a favor da resolução como apresentada se manifestam com sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente? Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Não. Goiás? Não. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Não. Mato Grosso do Sul? Sim. Sim. Mato Grosso? Não. Não. Pará? Não. 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 Paraíba? Não. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Não. Não. Roraima? Não. Não. Rio Grande do Sul? Sim. Sim. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Não. Não. Instituições de Ensino? Sim. Sim. Por favor, pode informar o resultado? Então, o projeto de resolução está aprovado com 17 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção. Bom, então, cumprimento aqui a comissão pelo trabalho e os colegas que contribuíram. E vamos adiante, então, para o item 6.3, que é o projeto de resolução que altera a resolução número 34 de 6 de setembro de 2012, a qual dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados às faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 2.278, e da outras providências. Eu passo a palavra aqui ao coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, colega Napoleão. Bom, esclarecendo, na nossa última reunião, que foi a reunião lá em Diamantina, esse assunto entrou em pauta, inclusive, por solicitação do nosso consultor jurídico, doutor Eduardo, né? E exatamente por quê? Esta resolução foi uma das primeiras que a gente votou aqui no CalBR, no começo desse mandato, né? E essa resolução foi porque nós precisávamos de ter uma resolução que estabelece o trâmite do processo, como é que o processo anda, né? Senão, não seria possível as comissões de ética agirem, né? Nesse sentido, naquela experiência inicial, a gente trabalhou, a comissão trabalhou, a partir de normativo, de uma resolução do CONFEA, né? Eu vou pedir o apoio dos colegas aí, não, o problema não é o lanche, não, o problema foi aqui, doutor. Principalmente os que estão fazendo manutenção de computadores, né? Para não dificultarem aqui a manifestação do relator, né? Para que possamos, na sequência, votar. Então, continuando, continuando, né? O que acontece é que a resolução que nós tivemos como referência foi essa que nós conhecíamos, que era a resolução do CONFEA, similar, que tratava do trâmite de processo no antigo conselho, né? E, de certa forma, a gente adaptou as nossas necessidades, considerou algumas mudanças para dar mais dinâmica a tudo isso, porém, o doutor Eduardo fez uma leitura do ponto de vista da norma jurídica, do ponto de vista da forma como está escrito, não é? E estava estruturada, e ele percebeu aí uma série de irregularidades, não é? Impropriedades, impropriedades, é, desculpa, é, obrigado, é, exato, não é? Impropriedades, até, veja bem, até sistemas assim eu não sei usar, né? Porque, realmente, eu não entendo muito de direito. E, de certa forma, isso colocava a norma, a nossa resolução, em risco, digamos assim, na condução de determinados processos, particularmente aqueles que correm em paralelo a processos judiciais, que uma das partes poderia argumentar, não é? Então, por conta disso, ele fez uma revisão, e tinha sido colocada isso previamente à comissão, e foi apresentado nesta reunião, essa revisão, e nós discutimos, e aí, então, se consolidou um documento, que seria esta reformulação. reformulação, né, em diversos artigos e parágrafos da resolução, né? Eu poderia aqui, eu tenho aqui um resumo que a colega Juliana, nossa assessora, me entregou, né, fez aqui, enumerando quais são as mudanças, primeiro, antes de fazer a leitura. Eu acho mais importante que se faça a leitura, porque, de certa maneira, não é? Qualquer dúvida que surja na leitura, quer dizer, o próprio doutor Eduardo pode explicar melhor do que eu, a respeito do porquê, certo? Então, é o seguinte, eu vou começar aqui a leitura dessa alteração, assim, de quais são os tópicos, está certo? Não é da resolução ainda. Mas, o que seriam as alterações na resolução 34? Um, inserção da Comissão de Ética e Disciplina do CalBR como uma das instâncias executoras dos procedimentos estabelecidos na resolução. Alteração do artigo 1º do parafune. Ou seja, a gente esqueceu de citar a nossa comissão como instância de recursos, né? Fazendo parte do processo, né? Fazendo parte da, como instância executora. No caso, uma segunda instância. Definitiva, né? 2. A inclusão da possibilidade de convocação do denunciado na etapa de admissibilidade da denúncia para prestar informações em substituição à defesa prévia. Quer dizer, aqui, esse termo defesa prévia é imprópria. Para colher novos elementos para a decisão sobre admissibilidade. Seria uma alteração do artigo 4º, né? E alteração do artigo 17º. 3. Contradição sobre sigilo na tramitação dos processos ex-disciplinares. Em regra, os processos ex-disciplinares são públicos. Facultado o sigilo por solicitação das partes nos termos do parágrafo 1º do artigo 21 da lei 12.378, de 2010, né? Então, isso significa revogado no artigo 4º, parágrafo 2º. Proposta S. 4º, esclarecimento da possibilidade de convocação das partes para promover tentativa de conciliação na etapa da admissibilidade da denúncia. Alteração do artigo 5º. Nós tínhamos escrito mediação, mas o termo correto é conciliação. Não sei se todos participaram daquela nossa encontro com o CAO, com o FEA, né? Onde houve uma palestra que tratou desse assunto, mediação, conciliação. Então, na verdade, o que nós estamos propondo nessa resolução é uma conciliação. 5º, substituição do termo mediação, ah, sim, já está aqui, né? 6º, o artigo 12º apresenta erro de grafia da lei 12.378. Alteração do artigo. Ele cita de maneira errada o artigo da lei, né? 7º, o pedido de reconciliação é um meio de impugnação cabível ao plenário do CAO-BR. de decisão transitada em julgado e, ao contrário do recurso interposto de decisão do plenário do CAO-F, não possui efeito suspensivo, de forma que, após o trânsito em julgado, a decisão deverá ser executada imediatamente, sem a necessidade de observação do prazo de 60 dias, para apresentação do pedido de reconsideração. Alteração do artigo 28º, parágrafo 4º. Quer dizer, o pedido de reconsideração não suspende a execução da sanção. Não pode fazer isso. A reconsideração tem que ser solicitada, já cumprida a determinação da sanção, né? Então foi outra coisa que o Eduardo nos alertou. 9º, inclusão de dispositivo que ressalta o envio do relatório para ser aprovado pela sede do CAO-BR ao plenário do CAO-BR, com o intuito de proceder-se ao julgamento do recurso. Inclusão, né, do parágrafo 4º do artigo 35. 10º, inclusão de dispositivo que ressalta a forma de julgamento do recurso pelo plenário do CAO-BR. Inclusão do artigo 35-A. Seria um novo artigo dizendo como é a forma de julgamento. Nós não tínhamos assim definido, né, essa etapa, digamos, do processo. Ah, está rápido, não é? Pronto, então eu vou ler de novo. O 10, então no 10, né? Você está usando a numeração. Ah, não, né? Então eu não vou ler mais a numeração. Eu vou ler. Tá. Tá bom. Então, inclusão de dispositivo que ressalta a forma de julgamento do recurso pelo plenário do CAO-BR. É o artigo 35-A. Quer dizer, não havia na resolução como é que esse julgamento no plenário do recurso. Então, 35-A propõe isso. Então, alteração do artigo 36. Vou ler agora assim, né? Alteração do artigo 36. Adequação das nomenclaturas utilizadas no artigo 36, substituindo-se faltas por infrações e penalidades por sanções. Lembrando que pena e penalidade são utilizadas na seara penal. Trata de crime, né? Revogado o paráfio 1º e 2º do artigo 36. Alteração do artigo 38. Retirada do paráfio 2º e 3º do artigo 36. E inserido no artigo 42. A resolução trata as expressões aplicação da sanção e execução da sanção como sinônimos. E, no entanto, a aplicação da sanção é a etapa final do julgamento. Antes do trânsito em julgado, na qual estabelecidas as infrações são fixadas e calculadas as sanções. Enquanto que, após o trânsito em julgado, tem-se a execução da sanção. Então, foi exatamente uma questão muito importante para ficar claro juridicamente o que é que a gente está pretendendo. Agora, acréscimo do paráfio 1º do artigo 42. O pedido de reconsideração... Não, aqui é o artigo 42. É o documento, né? É porque está pegando a resolução logo, né? Ali, é que eu estou com uma listagem só. Pronto. Acréscimo do paráfio 1º do artigo 42. O que é que trata? O pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo. Após o trânsito em julgado, a decisão deverá ser executada imediatamente, sem a necessidade de observação do prazo de 60 dias para apresentação desse meio de impugnação. Agora, claro, né? Acréscimo do artigo 66-A. Necessidade de se consignar a validade dos procedimentos aos processos disciplinares instaurados por meio de relatório de fiscalização. Exatamente a denúncia de ofício. Quer dizer, não havia na nossa resolução, como é que trata a denúncia que é o próprio cálculo que estabelece através da fiscalização. Denúncia de ofício, né? Destaque? Falta ainda. Falta só um, só. Só falta um, Cássio, viu? Parágrafo 1º. Não, já falou, né? Por último, alterações gerais. Necessidade de se tornar mais claro o entendimento, reposicionar algumas disposições, ou mesmo de ressaltar a disposição de artigos da resolução, Calberto nº 34, de 2012. Então, algumas alterações gerais foram feitas também no formato da resolução, nos termos, para ficar mais clara o que se pretende com ela. Não, isso é difuso. Esse 15º foi uma observação de alterações difusas nas terminologias e forma de apresentação geral da resolução. Então, isso foi um trabalho de revisão, quer dizer, que foi, o doutor Eduardo tomou essa iniciativa, inclusive, e levou o problema para a comissão e... Quer dizer que tem outra, doutor? Não, só isso. Nós, eu conversava tanto com ele. Existe, assim, esse 15º, a observação que eu falei agora, trata de alterações formais em várias posições. Mas não estão destacadas no texto. Do artigo, da lei? As alterações são só as que estão destacadas em vermelho? Ou tem outras alterações fora as que estão destacadas em vermelho? Eu não sei. Porque eu tenho aqui uma cópia com as alterações, mas não está em vermelho. O doutor Eduardo está falando aqui o que foi alterado, só está em destaque vermelho. Peço para o doutor Eduardo, se tiver alguma observação. É uma discussão paralela, não é? Por gentileza. Boa tarde, presidente e demais conselheiros. Na verdade, essa última observação feita pelo conselheiro Napoleão, diz respeito a algumas alterações que a gente fez e que não foram mencionadas nessa lista. Mas todas as alterações estão destacadas em vermelho. Tanto que, à medida que o conselheiro foi descrevendo, um ou outro parágrafo ou artigo não foi citado. Porque era uma correção material que não tinha grandes observações. Mas, ainda assim, no documento foi destacado. Então, tudo que foi passado em vermelho aqui, está contemplado nesse documento lido pelo conselheiro. Obrigado. A assessora já tinha vindo aqui e tinha comentado exatamente a mesma coisa. Como o doutor é novo aqui no conselho e está há pouco tempo conosco, quando houver alguma observação assim, o senhor, por favor, venha até o conselheiro e fale aqui discretamente a ele, esclareça discretamente aqui a ele. Aí, se for necessário, a gente passa a palavra, ele mesmo pede a palavra do consultor. Está bem? Porque houve duas manifestações idênticas, uma discretamente e outra que acabou provocando a intromissão de... Enfim, só, vamos dizer, pela ordem dos trabalhos, vamos fazer dessa maneira, está bem? Se houver necessidade, você vem, fala no ouvido do coordenador, do relator, ou manda um bilhete que informe, para não provocar... Isso. Está bom? Sem dúvidas. Obrigado pela... Eu que agradeço pela sua atenção. Viu, doutor? Retorno aqui para o Napoleão, para ele concluir a... O que foi colocado até agora, foi uma explanação geral das alterações, da natureza delas, e onde é que elas estariam colocadas. Agora, está em tela, e eu tenho aqui também uma cópia, exatamente a proposta de alteração da resolução. Artigo por artigo, acredito que seria interessante fazer uma leitura. Também não são tantos assim. Eu acho que seria interessante fazer essa leitura, porque aí pode se acompanhar, e aí surgem os destaques, não é isso? E depois a gente pode até ver a discussão. Então, eu vou fazer a leitura das alterações. A primeira alteração é no artigo primeiro, parágrafo único. Então, vamos lá. Vamos à leitura, se alguém quiser me solicitar destaque, conforme de hábito. Artigo primeiro, parágrafo único. Vou ler aqui o que está em vermelho. O que está arriscado, está propondo tirar. Parágrafo único. Os procedimentos estabelecidos nesta resolução aplicam-se aos profissionais de arquitetura e urbanismo que cometerem faltas ético-disciplinares previstas na Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e que transgredirem preceitos do Código de Ética e Disciplina e serão executados pelas Comissões de Ética e Disciplina e pelos plenários do CAU-F, bem como pela Comissão de Ética e Disciplina e pelo plenário do CAU-BR. Ficou claro? Vamos agora para o artigo quarto. A alteração proposta é esta. O juízo de admissibilidade deverá ser realizado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU-F, cabendo-lhe admitir ou não o prosseguimento da apuração da falta ético-disciplinar, facultada a convocação do denunciado para prestar informações nos termos do artigo 18. Destaque. Pega Gilmar. Ainda no artigo quarto, a proposta de revogação do parágrafo segundo. A revogação... Eu posso ler aqui a justificativa. A justificativa da revogação é a disposição revogada viola a lei de regência da arquitetura e urbanismo, uma vez que, em regra, os processos éticos disciplinares são públicos, facultados o sigilo por solicitação das partes, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 21 da lei 12.378, de 2010, e do próprio artigo 12 desta resolução. Então, a justificativa de supressão é essa. Agora, o artigo... Desculpa. O artigo quinto, né? O artigo quinto. A proposta é a seguinte, de alteração. Substituição. A Comissão de Ética e Disciplina dos CAUF... Desculpa. A Comissão de Ética e Disciplina do CAUF poderá atuar preliminarmente antes da decisão sobre a admissibilidade ou não da denúncia como instância conciliadora com o objetivo de pacificar e resolver os conflitos geradores da denúncia por infração étnico disciplinar entre as partes envolvidas, conforme o procedimento a ser estabelecido por ato normativo do CAUF. Então, artigo 6º, né? Artigo 6º, há uma alteração proposta de redação. São atribuições da Comissão de Ética e Disciplina do CAUF. Não, mas essa já... Já foi alteração anterior. Essa já está aprovada. Já está aprovada. Foi em fevereiro. O 10º também foi em fevereiro. Artigo 7º. Artigo 7º, já estava aprovada. O 7º já foi em fevereiro também. Décimo também. É só os vermelhos. Artigo 12º. O artigo está vermelho, aqui está preto. É porque ele está com a cópia em preto e branco. Eu ajudo aqui. Décimo 2º, Napoleão. Substituição. Será facultado as partes que os processos por infrações e disciplinares ocorram em caráter sigiloso conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 21 da lei 12.308 de 2010. Aqui foi só a correção do número da lei. Depois, 17º. 17º. 17º fica assim. Proposta. O denunciado poderá, na fase de instrução e antes da decisão da Comissão de Ética e Disciplina, juntar documentos e pareceres, bem como apresentar alegações referentes à denúncia objeto do processo. Artigo 28º, parágrafo 4º. Artigo 28º, parágrafo 4º. Julgada procedente à denúncia, o KUF aguardará o trânsito em julgado da decisão conforme disposto no parágrafo único do artigo 38. Artigo 30º, após a aprovação do relatório e parecer pela Comissão de Ética e Disciplina, novas provas e alegações serão aceitas somente após o julgamento do processo ético-disciplinar pelo plenário do KUF em grau de recurso. Parágrafo 1º, do artigo 32º. Na notificação encaminhada às partes, constará o prazo de 30 dias para apresentação de recurso ao plenário do KUBR. Agora, artigo 35º, parágrafo 4º. 35º. A Comissão de Ética e Disciplina do KUBR, após ter aprovado o relatório e parecer, deverá encaminhá-lo à apreciação do plenário do KUBR, que fará o julgamento do recurso. 35A, seria uma inclusão. O recurso será apreciado pelo plenário do KUBR nos termos de seu regimento, juntando-se a decisão aos autos do processo ético-disciplinar. Artigo 36. Aos profissionais que incorrerem nas infrações ético-disciplinares previstas na Lei nº 12.378, de 2010, ou que deixarem de cumprir as disposições do Código de Ética e Disciplina, serão aplicadas as sanções ético-disciplinares previstas no artigo 19 da Lei nº 12.378, de 2010. A proposta de revogar o paráfro 1º do artigo 36. Revogar o paráfro 2º. E no artigo 37, a alteração à proposta é a seguinte. As sanções ético-disciplinares previstas no artigo 19 da Lei nº 12.378, de 2010, serão detalhadas em ato normativo do KUBR, que regulará a aplicação das sanções culminadas a cada infração ético-disciplinar, estabelecendo o mecanismo de fixação em cálculo, que já existe essa resolução posterior, que é das sanções. Artigo 38 também, uma alteração, uma mudança. As sanções serão executadas somente após o trânsito em julgado da decisão. 42, paráfro 1º. A execução da decisão ocorrerá imediatamente após o seu trânsito em julgado. Paráfro 2º. A advertência reservada deverá ser anotada nos assentamentos do profissional e terá caráter confidencial. Paráfro 3º. A advertência pública, a suspensão do exercício da atividade, o cancelamento do registro e multas terão seus procedimentos anotados nos assentamentos do profissional e efetivados por meio de ampla divulgação através dos veículos de comunicação a ser detalhada em ato normativo do KUBR. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Enfim, pronto. Então aqui, é, 64, paráfro 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente no KUF ou no KUBR, bem como no caso de encerramento antes da hora normal. E artigo 66A. Último. Aos processos ético-disciplinares instaurados mediante procedimento de ofício do agente de fiscalização por meio de protocolização do relatório de fiscalização, aplica-se o disposto nessa resolução. Pronto. Então, essas são as propostas que a comissão apresenta de alterações da resolução. Presidente, eu queria inserir um destaque que na hora passou de ter recebido, o parágrafo 4º do artigo 35. 30 e? 35, parágrafo 4º. 35, parágrafo 4º. Pois não, obrigado. Então, vamos lá, pela ordem, no artigo 4º, retornando ao artigo 4º, colega Gilmar. A minha preocupação só é em relação à nomenclatura. Ali só fala em comissão de ética dos CAU-F. Mas a gente sabe que nem todos os CAU-F, principalmente os pequenos, tem uma comissão de ética exclusiva. Tem outras comissões conjuntas. Então, eu acho que seria interessante nós colocarmos aí, porque... O seu equivalente. É, o seu equivalente, porque senão pode ocorrer de vir um processo para cá e alguém dizer, não, mas não foi analisado pela comissão de ética. Então, em todos ali, aparecem dois ou três que eu vi. Me parece que seria coerente a gente colocar isso para evitar qualquer... Eu acho que a comissão de acordo seria um aposto, ou o seu equivalente. Colega Francisco. Napoleão, na comissão de exercício profissional, a gente tem usado sempre, que faz referência a uma competência da comissão estadual, é colocar um parágrafo ao artigo e nesse parágrafo definir, mais ou menos assim, caso não haja no conselho comissão de ética e disciplina, no caso, que seja da instância que possua as atribuições desta, ou as competências desta. Eu acho que fica claro e... Porque tem conselho que tem uma comissão que reúne as competências de duas ou mais comissões, no internet nós temos, e às vezes nem tem comissão, fica com o plenário. Então, qual a instância do conselho que faz as vezes da comissão de ética? Um parágrafo, fica melhor com o parágrafo. Seria um parágrafo segundo no artigo 4º, não é? Ficou só com o parágrafo, não é? Ficou só com o parágrafo, não teria um parágrafo segundo. Vamos lá, um instantinho só, Napoleão. A Gislaine está inscrita ainda também, e depois não tem mais inscrita, eu devolvo aqui ao relator. Colega Gislaine. Um desconhecimento, colega Napoleão. Esse artigo trata da questão da admissibilidade. Eu não sei se não seria oportuno, nesse mesmo local da resolução, tratar dos critérios de admissibilidade. Para mim, lendo a resolução, não estão claros os critérios de admissibilidade de um processo ético. Por exemplo, se é obrigatório ou não ter elementos comprobatórios. Porque na lei diz que tem que ter, tem um parágrafo na lei que fala sobre os documentos que comprovam a denúncia. aqui nessa resolução, eu não encontrei algum tipo de critério que se defina a questão da admissibilidade. Ou seja, o Conselho vai aceitar qualquer tipo de denúncia, ainda que não baseada em documentos que a comprovem? Isso, para mim, não está claro, lendo a resolução. Então, vamos lá. Vamos tratar do primeiro e do anterior. que pode tanto incluir um aposto ou um artigo que já esclareça para todos. É, uma proposta, acho que essa proposta de colocar um parágrafo segundo no artigo 4º, colocando essa questão das comissões similares, a gente pode, inclusive, transcrever, pedir ao colega Francisco que fizesse em um ódio que ele faz das resoluções da comissão de exercício. Rodrigo, no lugar desse que está em azul, ao seu equivalente, vamos copiar um parágrafo segundo, por gentileza, onde está o revogado ali, quer dizer, é isso aí, vamos lá, parágrafo segundo, então, novo. Tem razão. Pode ler. Caso o KUF não possua Comissão de Ética e Disciplina, vírgula, o processo será submetido à decisão da comissão com competência para a matéria e vírgula, perdão, e não, ou, vírgula, na falta desta, vírgula, a decisão do plenário. É isso, tamponho. Acraseado, aí no caso, senão muda o sentido, não é? Certo. Agora vamos ao... Bom, então... Esse é o parágrafo segundo, porque já tem um primeiro. Mas a sugestão foi que ele entrasse antes do primeiro, não é? Transformasse o primeiro em segundo. É porque ele trata de uma exceção ao capto, sabe, Napoleão? Ele já tem que vir antecipadamente. Então, o atual primeiro ficaria como o segundo. Tem que tomar cuidado com as remissões depois, se houver. Então, vamos lá. Então, se tem acordo com a comissão e com todos, todos concordam, vamos adiante no assunto levantado pela Gislaine. É um A, é o artigo. É um A o parágrafo? Posso sentar e esclarecer melhor. ao entrar uma denúncia via SICAL, se essa denúncia não está acompanhada de elementos que a comprovem e cabe a quem denuncia o ônus da prova contra o profissional, a minha pergunta é muito simples. O Conselho vai aceitar denúncias entre aspas vazias, porque não estão acompanhadas de elementos que a comprovem, e vai sair atrás de provas ou indícios contra um profissional. Essa questão, na minha opinião, está clara na lei, que pede, inclusive, laudos quando é alguma coisa de erro técnico, etc. Mas na resolução não está clara. Ou seja, quando é que vai se admitir uma denúncia, se ela vai ser admitida de qualquer maneira, ou se ela só vai ser admitida quando, efetivamente, ela tiver algum tipo de documento que baseie a máquina se mover para ir atrás de uma denúncia contra um profissional. Professora Gislade, só esclarecendo a situação. Atualmente, a gente está em discussão na comissão, juntamente com a equipe técnica do SICAL, a possibilidade, quer dizer, a maneira como o processo ético seria incluído do SICAL de tal forma que garanta o sigilo, que garanta a consistência. Então, por enquanto, as comissões não estão trabalhando com denúncias através do SICAL. Agora, a denúncia, ela tem que ser substanciada por determinadas informações prévias, que estabelecem ela como denúncia. Não é apenas uma acusação, é preciso que seja uma denúncia formalizada nos termos que nós estabelecemos nas resoluções. Então, não pode ser assim. Qualquer acusação se transformar em uma denúncia. E, a partir do momento que ela é recebida, essa denúncia, ela vai ser admitida ou não. Conselho Luiz Afonso, quer esclarecimento melhor? Luiz Afonso, pode falar alguma coisa. Então, desculpa, mas a admissibilidade, então, está em outra resolução? Exatamente. Não está aqui? Não, não. Ok. Luiz Afonso, pode explicar. Fica aí, Luiz Afonso, por favor. Conselho de Irlande, é o seguinte, é que, em outra resolução, vem tendo uns critérios, o que a pessoa tem que apresentar para formalizar a denúncia. Entendeu? Já tem uma listagem de documentos. E, de alguma maneira, isso está sendo claramente praticado? Bom, ao que nós temos de informação, está sim. Agora, é evidente que cabe a cada KUF a responsabilidade sobre os seus atos. Quer dizer, nós estabelecemos uma norma de resolução, agora o cumprimento dessa resolução, decisões normativas e tal, internas, deliberação interna de cada conselho, precisa respeitar a resolução. Em qual resolução que está o juiz de admissibilidade? O número? O que é necessário para uma denúncia? Luiz Afonso. Por favor. Qual é o número da resolução? O senhor lá está pedindo a palavra. Na resolução 25? Isso foi discutido em plenário. Não, tudo bem. No ano de 2012, já foi um certo tempo. Tem na página do KUF, o Gislaine. Mas foi discutido, foi bastante. Se você quiser, se você puder fazer uma verificação. Eu quero você ver com calma, não é? Porque, está aí, existe. De fato, existe, está aí a prova material de que ela existe. Não, não, não por isso. Não por isso, mas é interessante que a colega Gislaine já aprecie, para ver se há necessidade de alguma... Qual é o artigo ali da 25, então? Que está determinando isso? Porque eu tenho a impressão que isso está causando algum problema nos processos. É só por causa disso que eu trouxe essa questão. A impressão é diferente, porque eu venho participando da comissão de ética de discussões constantes com as comissões estaduais. Então, várias reuniões, inclusive a comissão de ética do Rio Grande do Sul tem dado a grande contribuição. Então, assim, correntemente isso está acontecendo nos casos, pelo menos a gente pode atestar pelos depoimentos dos conselheiros estaduais. a toda a instrução do processo, toda a formatação das denúncias. Isso existe, essa resolução. Bom, é o seguinte, tem várias resoluções além dessa que se for buscar as informações nós vamos ter. Muito bem. Está esclarecido, Gislaine? Eu vou ler com mais atenção essa resolução e aí qualquer coisa depois eu volto a falar. Colega Anacarine? Só para esclarecer uma coisa, essas resoluções elas são constantemente rediscutidas pela comissão eu estou querendo mostrar aqui a importância dessas nossas reuniões regionais. Elas constantemente são rediscutidas com as comissões estaduais que estão, digamos assim, encaminhando os processos e aí surgem as demandas para alteração. Por isso que nós estamos sempre alterados aqui. A gente vai aperfeiçoando esse nosso mecanismo. Mas, com certeza, todos esses equipamentos, digamos assim, para que os processos se instaurem e entrem e se concluam, digamos assim, eles já estão previstas nas nossas resoluções. Elas já existem desde 2012. Esta aqui foi uma das primeiras, como essa anterior, até esta aqui. E agora a gente está aprimorando, não é isso? É evidente que eu acho que cabe uma leitura. É interessante que a gente converse nos nossos estados com as comissões de ética dos estados para trocar ideias sobre se há algum problema. Pelo menos quanto a essa resolução 25, ninguém até hoje apresentou nas nossas reuniões regionais problemas de condução. Existem já vários processos, por exemplo, vou citar aqui só o Estado de Minas Gerais, tem 40 processos também estando lá. Rio de Janeiro, acredito, tem até mais do que isso. Então, enfim, já existe todo esse carcabouço. Colega Ana Karine. Napoleão, a ideia, na verdade, é aprimorar mesmo o documento. Eu só tive dúvidas agora na fala do conselheiro Luiz Afonso, porque ele fez referência na resolução 25 sobre os critérios de admissibilidade e essa resolução trata das faltas ético-disciplinares antes da vigência da lei. E essa resolução que a gente está alterando agora é exatamente posterior à vigência da lei. Se esses critérios de admissibilidade estão lá naquela 25 e fazem referência aos que são anteriores à vigência, se isso não teria que, de repente, ser mais uma vez inserido nessa resolução para não criar um problema lá no Estado. Ana, é o seguinte, essa questão da resolução 25, ela pode até entrar em pauta na próxima plenária nossa. Agora, essa resolução, quando ela foi criada, ela trata de dois assuntos. Trata dos processos que nós herdamos do conselho pretérito e trata também dos novos que iam entrar. Então, ela trata das duas coisas. Mas, de qualquer maneira, esse assunto da resolução 25 eu acho que é um assunto que pode ser revisado, pode ser colocado em discussão. A comissão vai se reunir agora em Rio Branco com as comissões e esse processo que a gente está fazendo. E é interessante até que, se tem essas demandas, a gente pode tratar desse assunto depois. Tudo bem? Tudo bem. na sequência, pela ordem, o artigo 30, colega Anacarini. Haroldo. Pois não, de modo. Só lembrando que esse que foi incluído aí, esse parágrafo, ele tem que ser inserido em outros artigos também que fazem referência. Mas, como é na primeira, ele já vale para o restante. Porque, se não, foi a boa inserção, porque, se não, nós teremos que colocar o aposto em todos. E, dessa maneira, como um parágrafo, já esclarece de cara... Eu estou falando em outros artigos, também só fala na sede, entendeu? Daí você tem que excluir lá também. Mas, eu digo, mas naquele primeiro já esclarece que, quando fala a sede, se desdobra para o equivalente ou diretamente ao plenário quando não houver. Não é isso? Não é isso? É isso. Está bom? Está compreendido, Gilmar? Bacana. Vamos lá. Artigo 30, Anacarini. Na verdade, depois eu pedi também no parágrafo 4º do artigo 35, porque eu acho que tinha uma relação direta com esse artigo 30. Pelo que eu entendi no resumo das intervenções que o conselheiro Napoleão fez, é que está se criando uma instância na comissão de ética do CalBR. Como mais uma instância, não, porque aí, no artigo 30, foi realmente, eu não consegui entender a redação. Após a aprovação do relatório parecer pela comissão de ética e disciplina, novas provas e alegações serão aceitas somente após o julgamento do processo ético-disciplinar pelo plenário do CAU-F, em grau de recurso. Então, a comissão de ensino do Estado funciona como uma espécie de... Ou, comissão de ética, funciona como uma espécie de instrução, ela instrui o processo e aí vai emitir um relatório e parecer. E aí, qualquer prova, alegação, ela deverá ser feita posterior à decisão do plenário do Estado. E aí, fala em grau de recurso. Realmente, eu não consegui entender. Esclarecimento. Nesse artigo aqui, a alteração foi para tornar mais claro o entendimento do artigo. Então, porque no artigo anterior, falava em julgamento do relatório, isso não existe. O julgamento é feito no plenário, tanto na primeira instância, que é no plenário do CAU-F, quanto na segunda instância, em grau de recurso do plenário do CAU-BR. Então, as comissões, a comissão de ética do CAU-F e a comissão de ética do CAU-BR fazem a instrução do processo. Agora, o que fala aqui são de novas provas e alegações. Quer dizer, durante a instrução, as partes apresentam provas e alegações. Bom, feita a instrução com base nessas informações, a comissão encaminha ao plenário. Quer dizer, na medida que isso acontece, nenhuma das partes pode apresentar ao plenário novas alegações e novas provas. Entende? Porque, senão, a forma fica, não anda. E aí, essas novas provas só poderão ser apresentadas em grau de recurso. Em grau de recurso ao CAU-BR. Então, o recurso sempre será o CAU-BR. É que, logo após o CAU-F, fica parecendo que o recurso é o plenário do CAU-F. Pode-se colocar como enfatizando, mas em artigos dentro da resolução, já trata que o recurso só pode ser ao CAU-BR. Não existe recurso no CAU-F. Então, a redação acho que poderia melhorar para não criar essa confusão. É, porque, assim, isso já está dito antes, mas, de qualquer maneira, não custa nada incluir aqui, dando uma ênfase, em recurso ao CAU-BR. Pronto, não tem problema. eu acho que até fica mais claro que só há recurso ao CAU-BR. Está certo? Então, acho que a comissão também, a de convic, não é problema, então seria escrito ali em recurso. É, porque estava dando a impressão que era recurso ao plenário do CAU-F. Ao CAU-BR. Colega Laércio, depois o colega Clem. Bom, sobre esse artigo? É sim, sobre esse artigo. Acho que, bom, esclarecido que, se veja bem, aquele em grau de recurso, ao CAU-BR e tal, e não é que dava realmente o entendimento que era ao próprio plenário, ao próprio plenário do CAU-F. Mas aí me surge uma nova, uma nova questão, porque, só no sentido do esclarecimento, por favor. Que ali diz, novas provas e alegações serão aceitas só nesse grau de recurso. Mas você também pode fazer o recurso sem novas provas, sem nada, simplesmente por achar que a decisão não foi, enfim, não agradou, não foi favorável e tal. Isso também já está contemplado. O recurso você só não faz com novas provas. Pode ser simplesmente fazer um recurso normal, de recurso de decisão. Pode, né? Ok. Lógico, o direito ao recurso é um direito garantido na resolução que regulamenta a própria lei, para dar realmente um direito absoluto à defesa, direito amplo à defesa, não é? Se não tivesse recurso. Agora, é que a questão simples é a seguinte, é que não se pode ficar apresentando novas provas, novas provas, quando já houve o trabalho da comissão. A comissão ouviu, as partes, toda aquela coisa que tem que fazer. Bom, tudo bem. Toda a informação aqui. Agora, se surgem novas, né? Essas deverão ser colocadas no novos recurso. Né? No caso de haver, aquela situação, se surge uma testemunha nova, um documento novo e tudo, aí ele pode optar por recorrer ao CalBrasil. Agora, é em caso de recurso. Se não for ter recurso, aí, naturalmente, não haveria interesse. Colega Clênio? Eu tenho uma dúvida em relação à questão do impedimento de conselheiros no julgamento do processo. Se ficar constatado que a comissão ficaria impedida de fazer o julgamento, ela já poderia encaminhar diretamente para o CalBR? Impedida? Como assim impedida? Em razão de ter algum vínculo, alguma afinidade com a pessoa, de repente, tem algum envolvimento com a pessoa e se coloca impedida de fazer o julgamento por ter alguma relação direta com o profissional? Olha, são cinco conselheiros, a comissão são três. De repente, pode acontecer no meu estado, que é um estado pequeno, e às vezes pode ser até do próprio conselho, pode ser um membro do conselho, pode ser um conselheiro. Lênio, é assim, o grau de envolvimento em relação à denúncia diz respeito a ser parte interessada na denúncia. Não é porque, digamos assim, você conheça o denunciado, o denunciante, não é? Sejam pessoas da sua convivência, você no caso diga a hipótese, não é você exatamente. A pessoa, digamos, que faz parte do conselho, quer dizer, por fato de conhecer os denunciados, os denunciantes, não quer dizer que ela seja parte interessada. Ela não pode ser parte interessada. Por exemplo, eu me lembro muito bem que no começo da nossa caminhada, assim, digamos, no primeiro ano, eu estava no último, quarta-feira de cinza, lá em Recife, depois do carnaval, o meu carro estava no Detran, porque um primo meu levou uma multa, e me liga o conselheiro Francisco, o conselheiro Quileto, da reunião do CEA, o CEA se reuniu quarta-feira de cinza, impressionante. E nesta reunião, o conselheiro Quileto me ligando, perguntando, se um conselheiro que fez uma denúncia poderia participar da comissão que ia fazer a instrução do processo. É evidente que não. Isso estava acontecendo no estado de Mato Grosso. Então, é evidente que, como parte interessada, ele não poderia julgar o processo. Não pode ser denunciado de juízo ao mesmo tempo. Posso dar uma parte? Pois não. Eu acho que tem... Alô? Eu acho que tem duas possibilidades ali. De fato, o que você pondera num estado pequeno, com poucos conselheiros, pode ser até que tenha toda a comissão com três integrantes, possa ter envolvimento para isso. E basta ele se declarar impedido por questões pessoais que, de fato, tem impedido. A primeira situação é se a comissão inteira tiver esse impedimento, o plenário no meio é outra. Se ainda assim não resolver essa situação, quer dizer, aí precisa ver, porque se ela decide em favor dele, por uma questão até de efetividade ou algo do tipo, o denunciante, o impetante da efetivamente denúncia, pode vir e recorrer à comissão do CalBR, que, por não ter esse vínculo, poderá ter um outro entendimento. mas acho que a primeira atitude seria o plenário em detrimento do declínio dos três membros nomear a outra comissão especificamente para julgar aquele caso de dentro do próprio plenário. Acho que seria a saída mais sensata. Se ainda assim dentro do plenário não tiver, aí a situação de fato se complica. Não, aí naturalmente o interessado recorre. É. Recorre ao plenário do CalBrasil. Se os 28 também forem sugestões Não julgam, está impedido, não tem comissão. Vai para a justiça. Talvez seja isso. Colega Gislane. Interessado, a comissão fez isso, recuou, eu quero que julgue e recorre aqui para julgar. Não, porque também a gente não pode perder de vista que o... no caso, a pessoa que estaria sendo julgada seria um próprio conselheiro, por exemplo. mas isso em si não é impeditivo. Em si não é impeditivo. Até porque, como eu digo, se por acaso houver uma suspeição, o interessado recorre ao CalBrasil. E como eu disse, se houver suspeição também quanto ao CalBrasil, ele vai à justiça. Colega Napoleão, eu acho que agora que esses processos estão começando a tramitar e efetivamente se começa a se dar conta das questões todas que estão envolvidas. A propósito dessa questão do julgamento e inclusive a possibilidade de participação das partes no plenário, eu estava pensando o seguinte, num cal de cinco pessoas ou mesmo de sete pessoas, a comissão que vai fazer a instrução para levar ao julgamento do plenário, ela é praticamente a metade do plenário. Um cal de cinco pessoas com uma comissão de ética de três pessoas, ela é mais da metade do plenário, sendo que o presidente não vota. Ou seja, se a gente vai instruir um processo na comissão a fim de levar o relatório ao voto do plenário e no próprio plenário a gente tem os mesmos membros que instruíram aquele processo ou melhor, aquele relatório, nós não estaríamos talvez incorrendo numa duplicidade de análise com as mesmas pessoas envolvidas? Eu acho que sim. vamos pegar um caso clássico. Onde é que está o problema aí? Não, veja, eu acho que se tentar ilustrar talvez seja mais fácil. Estou compreendendo. Vamos supor um caso bem difícil, que é um caso de conselheiro, para pegar um caso extremo, eu acho, em que a comissão de ética de alguma maneira entende que há uma penalização a ser imposta a um conselheiro, então, leva o relatório, três pessoas, leva o relatório ao voto do plenário, em que aquela pessoa, evidentemente, é uma parte do plenário, pode se considerar impedida, enfim, ou está impedida automaticamente de participar, mas aquelas três pessoas que fizeram a instrução, elas são as mesmas pessoas que, em plenário, porque o presidente não vota, a pessoa está impedida, o conselheiro, eventualmente, ou seja, aqueles mesmos que instruíram estão na instância, que não é instância, estão no plenário julgando aquilo que elas instruíram. Isso é uma coisa... Até aí, tudo bem. O problema é de estar em maioria. Vamos? Por favor, vamos garantir... Eu pergunto apenas se esse tipo de situação não pode, talvez, nos trazer algum tipo de problema em relação a um trâmite processual e a um julgamento isento. Só um instantinho. Espera aí. Eu peço novamente, se for necessário para mandar alguma anotação, mande. Não é próprio pedir a palavra. Me escreve aí. O colega Napoleão, que é o relator do processo, no nosso procedimento, a qualquer tempo, o relator pode interferir na discussão. Ele já tinha pedido a palavra aqui, estávamos aguardando apenas a colega Gislaine concluir o raciocínio para que fique inteiro e ele possa responder. Está bem? Então, vamos lá. Colega Napoleão, na sequência, o colega Anderson. Este assunto, Zilaine, ele já foi debatido por esse plenário, digamos assim, em 2012, quando essas resoluções foram apresentadas. De fato, você tem alguma situação em que é uma superposição entre a comissão e o próprio plenário. Nessa situação do caos de dimensão menor. A menor dimensão que existe são cinco conselheiros. não é? Agora, é evidente que o debate que aconteceu aqui, estou aqui reportando a 2012, foi exatamente se a comissão de ética julgaria ou se o plenário julgaria. Então, optou-se pelo julgamento pelo plenário. Porque sempre o plenário, teoricamente, é mais ampliado que a comissão. Não é? E o presidente vota em situações de desempate. Então, nessas circunstâncias, entendeu-se que o plenário é que tem que ter a soberania para decidir. Mesmo nessa situação extrema, que realmente é extrema, quer dizer, a comissão, ela não decide na comissão. Ela instrui. Ela pode ter um parecer para um lado ou para o outro. Mas esse parecer pode ser, inclusive, negado pelo plenário. Nesse caso, seria até assim, uma contradição. Mas isso pode acontecer. De certa forma, o direito de ampla defesa está garantido porque o CAU-BR funciona em grau de recurso. Então, qualquer pessoa que se sentir prejudicada, que não aceitar, digamos assim, a decisão do plenário do CAU-F, ela pode, tem todo o direito de recorrer ao CAU-BR. Então, existe um procedimento que encaminha ao presidente do CAU-BR, o presidente do CAU-BR encaminha comissão de ética do CAU-BR que vai fazer a instrução desse recurso e levar ao plenário do CAU-BR. Então, assim, de certa forma, o que você está colocando aí, remete a um debate que a gente intensamente faz nas comissões de ética, que é a responsabilidade do julgamento. O julgamento, de certa forma, é uma ação subjetiva, com base em alegações, em provas, mas existe um ônus de quem julga, não é? Principalmente quando se trata de situações de denúncias éticas, porque, às vezes, em muitos casos, em muitas situações, as pessoas que denunciam, que são denunciadas, são pessoas de convivência profissional que nós. Então, isso tudo coloca a importância, não é? Agora, de certa forma, todas as nossas decisões, resoluções que fizemos aqui, passaram pelo crivo na nossa assessoria jurídica. Então, nós estamos, assim, seguros de que esses encaminhamentos propostos aqui, eles têm pleno garantia de direito. Não há nada aqui que seja em confronto com a... Nós colocamos aqui, além da nossa lei, a lei de processo administrativo, até o Código Penal, às vezes, nós recorremos, assim, nos nossos debates para ver algo similar ao que poderia ser. Então, quanto a isso, quer dizer, agora, esse debate, é um debate que realmente é um debate contagiante, acredito até, não é? Porque nós podemos ficar aqui até meia-noite tratando desses assuntos. E as comissões se reúnem justamente por isso, porque não há uma certeza, exatamente, não é apertar um botão e sair um resultado, não é? Nesses casos, você está colocando aí, é um caso extremo e que já aconteceu, e já aconteceu, inclusive, em determinado estado nosso, não é? E isso aconteceu, não é? Mas isso deverá acontecer, não é? E a gente tem que ter essa responsabilidade. Posso fazer um trocar em miúdos aqui? Talvez fique mais simples do que parece, Gislaine. Veja só, o plenário, por favor, Gislaine, por gentileza, um instantinho só. Gislaine, o plenário do KUF não é a segunda instância de coisa, o plenário do KUF é a primeira instância, não é? Tanto que naquele, naquele azulzinho que nós colocamos, aquele artigo que nós incluímos, cita que se não tiver a comissão de ética, é o plenário diretamente que julga, que é essa situação que você citou. Então, a primeira instância de julgamento é o KUF, o plenário do KUF, e a segunda instância é o plenário do KUBR. A comissão simplesmente instrui, se não tem comissão num KUF, ou se se confunde com o plenário, a instrução e o julgamento. O que a lei exige é a garantia de pelo menos duas instâncias de julgamento, no caso, plenário do KUF, plenário do KUBR. Acho que assim fica mais simples de entender, não? Sim, não, perfeitamente. Eu entendi no início da discussão também que essa, essa, esse é a primeira, aprimoramento da resolução, viria também para tentar esclarecer os julgamentos. Logo no início, quando se introduziu o assunto, se falou na questão dos julgamentos. Como nós estamos falando de um julgamento que pode se dar no plenário com a presença das partes, que é o próximo item, ali, o 31, e considerando o que o colega Napoleão acabou de falar, que ao relatório ir ao plenário, ele pode, inclusive, ser negado pelo plenário, o relatório da comissão, ou seja, ao se levar um relatório para julgamento no plenário, certo? Esse relatório, eventualmente, pode ser negado pelo plenário, óbvio, está lá para julgamento. Nesse momento, as partes podem estar no plenário? O julgamento, nesse momento, é um julgamento em que as partes possam estar no plenário? Ou seja, ok, mas, então, o que está acontecendo é que a comissão tem um relatório, esse relatório é submetido a um plenário, seja ele que tamanho for, e, eventualmente, com as partes presentes, esse relatório pode, antes, inclusive, de ser submetido ao crivo ou à participação das partes, ser negado pelo plenário com a presença das próprias partes? O julgamento no plenário é do quê? É do relatório da comissão ou é das partes? O que o artigo seguinte informa, Gislaine, é que se elas estiverem presentes, se as partes estiverem presentes, se forem autorizadas, se forem autorizadas a estar presentes, se estiverem presentes, elas podem ser, naquele mesmo ato, informadas, dando desconhecimento por escrito do início da contagem daquele momento. Então, na verdade, as partes estão presentes no julgamento do relatório da comissão. É. É isso. A norma não proíbe isso. Ok. Não exige, mas não proíbe. É porque o julgamento não é do relatório, o julgamento é do caso, da denúncia, né? O relatório é o parecer da comissão sobre os fatos alegados, entende? Mas o plenário vai julgar com base nesse relatório, porque foi a comissão que se empenhou a investigar nessas informações, ele vai estabelecer o juízo dele. Quer dizer, as partes não vão poder interferir nesse julgamento. Elas podem estar presentes. Elas têm o direito de estar presentes. Elas estando presentes, elas já se considerarão intimadas. A informação do julgamento já foi dada. Então, na verdade, a participação das partes é apenas no sentido de ter o direito de estar presente. É. É apenas isso. O julgamento, o julgamento, é preciso estabelecer uma norma regimental, uma norma regimental em cada KUF, da condução dessa plenária de julgamento. Como a nossa plenária também, nós temos que depois, posteriormente, definir se existe uma situação de excepcionalidade nesta plenária de julgamento de processo ético. Se assim entendermos, então é preciso, uma norma específica regimental, não a resolução, o regimento vai dizer como é que funciona. É preciso só que essa norma regimental garanta o direito, o direito individual das pessoas envolvidas na questão. não é preciso. Agora, só lembrando, só lembrando, assim, sobre essa questão do regimento, adiantando uma questão, é o seguinte, qualquer um de nós pode assistir pela televisão o julgamento do Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal, porque eles são públicos. Ou então vai lá assistir mesmo da plenária quem tiver interesse no assunto. Mas existe essa questão dessa transparência, digamos assim. Existe isso. Bom, eu vou pedir para ir adiante, se houver algum encaminhamento, por favor, apresentem e vamos adiante. Ou, se tiver necessidade de mais algum esclarecimento, vamos ouvir na fala do Anderson, vamos encerrar a inscrição para esse ponto de pauta, está bem? Eu queria só recitar o conselheiro Luiz Afonso, que é o adjunto, que assumisse aqui o encaminhamento, que eu queria que rapidamente ali... Vamos lá, colega Anderson. Primeiro é só jogar luz aí nessa questão de um plenário de cinco. A gente lá na comissão, na COA, volta e meia esse debate com essa situação, que é uma situação extrema mesmo. Um plenário de cinco, onde um está sendo réu, o outro é o presidente, não vota, sobram três que é da comissão. E aí, o que está... o presidente não vota mesmo, não vota porque três nunca pode dar empate. Agora, não. Mas... Bom, é, se tiver abstenção é possível que sim. Se tiver abstenção é possível que sim. Mas, de fato, a situação pode mudar. Mas, de fato, a situação pode mudar. dificilmente mudará se a comissão leva a um entendimento. Se essa for por unanimidade, inclusive, na comissão, dificilmente ela mudará. Mas ainda há, Gislane, neste caso, a questão do recurso do BR. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, naquela... na oitiva... na oitiva, desculpa, na conversa que nós tivemos com o conselheiro de São Paulo, o coordenador da comissão de organização lá de São Paulo, ele nos relatou, inclusive, que houve um julgamento dentro do plenário de São Paulo, onde as partes estavam presentes e eles ouviram a parte antes de fazer o julgamento. Pois é, não pode, mas está sendo feito. É isso que eu estou tentando chamar a atenção, para a gente poder fazer o esclarecimento. Ele até nos perguntou sobre isso, nos soou estranho, na hora da conversa com ele, e falou assim, olha, a gente não tem clareza disso por parte dos normativos, mas me parece que não pode. Me parece que não pode. Então, assim, é preciso ficar atento a essa situação, porque isso está ocorrendo no Brasil afora. Com relação ao artigo 30, está esclarecido? Podemos passar adiante? Não? Colega Karine. Eu fiz uma sugestão, Napoleão, e, assim, gostaria de ouvir os colegas se realmente essa redação está ok, porque a minha proposta era que retirasse, serão aceitas somente após o julgamento do processo ético-disciplinar pelo plenário CAU-F, e já deixasse em grau de recurso ao CAU-BR. Já está, já está aceito. Mas é porque o fato de citar novas provas, após a aprovação do relatório e parecer pela Comissão de Ética e Disciplina, novas provas e alegações serão aceitas somente após o julgamento do processo ético-disciplinar pelo plenário do CAU-F em grau de recurso ao CAU-BR. Só ficou redundante e até complicado o entendimento do artigo. A proposta era retirada, acho que o conselheiro Napoleão não concordou, mas, enfim, se o plenário acatar, eu não tenho nenhuma objeção. Só achava que ficaria melhor nessa proposta que eu fiz. Qual foi? Desculpa, eu não entendi, Karine. Qual é a proposta sua? Só a proposta, qual é? Retirar-se ou serão aceitas somente após o julgamento do processo ético-disciplinar pelo plenário do CAU-F. Porque o que ele disse é que esse trâmite já está dito em um outro momento no documento. Então, ficaria entendido aí que após a aprovação do relatório e parecer pela Comissão de Ética e Disciplina, novas provas e alegações serão aceitas em grau de recurso ao CAU-BR. Mantenho, serão aceitas. Serão aceitas em grau de recurso ao CAU-BR. Serão aceitas... Somente em grau de recurso ao CAU-BR. Corrigindo. Mas não é bom manter isso. Serão aceitas após o julgamento do processo ético. Talvez tirar ou somente, então, serão aceitas após o julgamento do processo ético-disciplinar pelo plenário do CAU-BR em grau de recurso ao CAU-BR. Não, mas nem por quê. Porque isso ali é em tese, é geral. Isso atende, Ana? Eu acho que a redação que a conselheira Ana faz é o mais correto. Então, vamos lá. Deixar mais claro, novas provas e alegações serão aceitas em grau de recurso ao CAU-BR, porque daí já foi... Entende-se que já foi julgado, né? Será... Em grau de recurso. Então, por favor, vamos fazer exatamente como uma colega pediu, solicitou aqui. Somente... Isso, risca isso tudo. Somente em grau de recurso ao CAU-BR. A comissão acolhe dessa maneira? Presidente, eu acho que não, porque tem que informar que já foi julgado no plenário do CAU-BR. Mas, para contribuir, mas isso não resolve a discussão que nós tivemos há pouco aqui. Não, não, não. Mas, de qualquer maneira, sobre o artigo 30. Sobre o artigo 30. Vamos focar no artigo 30 e na leitura dele para qualquer circunstância, né? Eu... Diga. Não, é que a minha sugestão, inclusive, aquela primeira linha, até o item lá, disciplina, eu cortaria também, porque essa questão das novas... Para mim, está claro que as novas provas e alegações, e novas alegações, só serão admitidas em grau de recurso ao CAU-BR. Ficaria bem curto e grosso, sem falar do procedimento anterior que passa pela comissão, que passa pelo plenário. Ali diz que é o grau de recurso. Para mim, eu subentendo que grau de recurso já houve o julgamento em primeira instância. O que pode, talvez, gerar alguma dúvida, porque acho que o caminho do processo, o rito processual, ele deve estar descrito em um outro artigo, em uma outra resolução que diz claramente qual é o rito, que passa pela comissão, depois passa pelo plenário, depois passa pelo grau de recurso. Aqui é só uma ponderação. Eu acho que se nós mudarmos a localização da palavra somente, resolve uma outra situação. Porque, assim, novas provas e alegações serão somente aceitas em grau de recurso ao CAU-BR. ou seja, não há possibilidade de colocar no processo novas provas e alegações para aquele primeiro julgamento. Porque, se tiver do jeito que está aí, eles só serão aceitas somente em grau de recurso. Significa que diz o seguinte, se lá não foi julgado pela situação que nós acabamos de conversar, cinco conselheiros, um é o réu, o presidente não vota, três, a comissão se coloca impedida. Não tem como julgar. Não tem nem como estabelecer uma nova comissão como eu havia feito anteriormente. Então, o cara tem que apelar. É o seguinte, a comissão não julga, o cara tem que apelar para o CAU-BR. Então, somente, tem que ir antes da palavra serão. Laércio, Laércio, olha só, se retirar toda aquela introdução ali, não fica claro. Porque, veja só, enquanto não houver relatório, pode chegar novas provas. Enquanto não houver relatório. Então, o que está dizendo ali é que após a aprovação do relatório, e parecer pela comissão de ética, a partir daí é que não pode ter nova prova, entendeu? Só lá adiante, quando for um recurso ao CAU-Brasil. Então, a introdução ali, ela fica necessária para... É, mas aí então tem um problema, presidente. Essa situação inicial resolve isso que você está dizendo, mas não resolve o que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos que prever o caso colocado aqui pelo conselheiro Clênio, onde um plenário de cinco, um conselheiro é o réu, o outro é o presidente, e três são da comissão. A comissão inteira se coloca indisponível, impedida de julgar o processo. Não há como formar a comissão com dois. E o plenário... Não, mas por que a comissão inteira vai se recusar a julgar? É uma hipótese. É uma hipótese. Certo? Neste caso, o reclamante teria que pedir o recurso ao CAU-BR. Ou seja, teria que pedir que o CAU-BR julgasse pelo CAU-DU-Estado, que não quer julgar e não tem condição de julgar. Porque ninguém pode obrigar ninguém a julgar. Então, o CAU-DU-Estado não tem condição. Por quê? Porque a comissão inteira fez isso. Mas o que tem a ver com esse... Tem a ver que... Eu estava tentando resolver essa questão nesse texto. Se não dá para resolver nesse texto, porque me parece... Não, mas não é, não é. Desculpe, mas esse texto não está tratando disso. Não, eu sei que não está tratando disso. Mas está tratando após a aprovação do relatório. Se a comissão se coloca impedida, não há julgamento, não tem aprovação do relatório. Então, tem que ter um outro dispositivo, que é um parágrafo único desse artigo 30, prevendo essa situação aqui. Caso o CAU-DU-Estado não tenha condição de julgamento por falta de membros da comissão de ética, poderá ser feito o julgamento pelo CAU-BR. Desculpe. Bom, eu acho muito estranho o plenário se julgar, se recusar a julgar um parecer. É uma questão até de intervenção. Não tem parecer. É isso que eu estou tentando chamar a atenção. Esclarecimento. Desculpa. Não, não, não. Desculpa, Gatinho. Não, não, não. É uma questão de ordem. Vamos devolver a palavra aqui ao relator, então. Questão de ordem. E vamos tratar do artigo, esse que está tratando aí. De repente, se a gente vai querer transformar um canivete em uma nave espacial... Questão de ordem. Não é o que... Eu queria colocar um esclarecimento. A discussão... A discussão que está colocada aqui para o plenário é a discussão das propostas de alteração desta Resolução 34. Outras questões que tratam do julgamento, outras questões que tratam de procedimentos, devem ser colocadas em pauta e as preocupações dos conselheiros podem ser encaminhadas. A comissão de etnodisciplina está acessível a receber contribuições sobre julgamento, sobre processo, sobre impedimentos, né? E essa discussão que também tem a ver com questões legais, por isso mesmo que a comissão tem um assessor jurídico específico para nos apoiar nesse trabalho, quer dizer, isso tudo está em aberto a contribuições e poderá, inclusive, resultar em alterações de resoluções vindo aqui a esse plenário. Mas esse assunto, esse assunto de julgamento, de impedimento de julgamento, isso não está em pauta hoje. O que nós temos hoje, o nosso arcabouço, qual é? Existe um processo EPEC que tramita em duas instâncias. Na primeira instância, o julgamento é feito pelo plenário do CAU-UF. Na segunda instância, pelo plenário do CAU-BR. Isso tem que ser cumprido, quer dizer, uma das nossas atribuições é exigir que os CAUs estaduais cumpram as resoluções, porque essa é a nossa finalidade estabelecida na lei. Se um CAU se recusa a cumprir uma determinada resolução, quer dizer, logicamente que isso é um motivo para que nós fiscalizemos em, talvez até a possibilidade, em situações extremas, a possibilidade de intervenção. Não é? Agora, eu só queria lembrar para os colegas, conselheiros e conselheiras, a responsabilidade da nossa atribuição como conselheiro. Quer dizer, o julgamento é obrigação do plenário. Então, o plenário não pode se dizer, ah, esse eu não vou julgar, aquele eu vou julgar. É uma obrigação e quem não quiser assumir essas responsabilidades, então não se propunha, logicamente, a vir para o conselho. Ninguém é obrigado a ser do conselho, não é? Mas isso não pode ser. Quer dizer, não existe essa possibilidade, digamos assim, de se recusar a cumprir um direito. Quer dizer, uma pessoa que recebe uma acusação e está submetida a uma denúncia e a um processo ético, ela tem o direito de ser julgada, ela tem o direito de recorrer e é preciso que as instâncias do conselho assumam essa garantia, não é? E é muita responsabilidade. Nós estamos colocando sempre isso. Agora, esses assuntos não estão pertinentes à matéria que está em tela, está certo? Eu sei que esse assunto, eu vou dizer que todos nós temos um juízo sobre isso, todos nós temos contribuições a fazer e a comissão realmente sempre se esteve à disposição de receber contribuições e discussões, não é? Então é preciso assim, que os conselheiros, primeiro, conheçam as resoluções, hoje, nós temos todas as resoluções feitas para funcionar as comissões de ética e os processos andáveis. Só isso. Vamos lá. Claro, podem surgir novas resoluções no futuro e em casos extremos e tudo, mas vamos nos ater à resolução. Eu já peço aqui aos colegas, a reunião estava programada até às 18 horas, vamos acertar para ir até às 18h30, está bem? Porque ainda temos um ponto de pauta após este que estamos tratando aqui. Bom, sobre o artigo 30, especificamente, a comissão aceita ali o ajuste que foi feito? Sim? Eu acredito que sim, não há objeção de não. O plenário está de acordo, então, em acolher esse ajuste já aceito pela comissão? Ok? Então vamos adiante. Obrigado. 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 Não há mais destaques, esse era o último. Certo. Então eu pergunto aos colegas. Você não é parlamentarista? Ora, sou às vezes. Então eu pergunto ao plenário, se o plenário está informado. Colega Nacarine. Eu tinha feito um outro destaque, presidente. Foi? Foi. O 34, o parágrafo, ou 35, parágrafo 4. Ah, tem, perdão, perdão. Parágrafo 4 do 34. A comissão de ética e disciplina do CalBR, após ter aprovado o relatório e aparecer, deverá encaminhá-la à apreciação do plenário do CalBR, que fará o julgamento do recurso. Bom, na verdade, quando a comissão propôs essa redação, aí olhando o documento original, eu percebi que seria necessária uma modificação no capte do artigo 34 e do próprio artigo 35, porque aí ficou contraditório. Deixa eu abrir aqui a resolução que fala no artigo 34, se não for revogado. Recebido o recurso e manifestação da outra parte, o presidente do CalF remeterá ao CalBR para julgamento. artigo 35, recebidos os autos do CalF, aliás, o 34 realmente não precisa ser revogado, mas o capte do 35, recebidos os autos do CalF, o presidente do CalBR designará conselheiro para relatar o processo no plenário. Se ficar com essa redação, o parágrafo 4 do mesmo artigo 35, não é isso? Eu estou vendo. É um esclarecimento, viu, na Karine? Esse artigo 35 que está taxado ali, que está riscado, já foi alterado em fevereiro. O que está valendo é o que está abaixo dele ali, esse 35 abaixo não riscado. Então, a gente precisa corrigir no site do Cal, porque eu estou pegando a resolução, é no site do Cal para fazer a comparação da proposta original e a correção. Danieli De Martini, esse texto não chegou ainda no... Porque nós estamos fazendo... Que, veja só, o original, o artigo, a resolução original número 26, não é isso? 26, ela foi alterada pela 73. Alterada pela 73. O que tem sido adotado, vamos dizer, conforme é usado na presidência da República, é o correto, é voltar na área anterior e já arriscar. Não sei se já chegaram lá. Já chegaram lá? Na 26, está bem? Ué, então, por que ela está achando? Mas eu estou abrindo o site do CalBR e baixei a resolução... Como? Bom, é um problema administrativo, Ana Karine. A assessoria já corrigiu, mas a comunicação não incluiu ainda e eu peço, então, depois de uma reunião da assessoria com a comissão, com a comunicação para checar um por um para ver se já foram substituídos todos os corrigidos, que é o maior trabalho, substituir é simples. Mas, bom, mas ali mesmo você tem como checar, viu, Ana Karine? Que tem o... Esse que está arriscado já foi revogado. O 35 é o que está valendo. O 35 é esse que não está arriscado. Não, ok. Na hora que estava sendo feita a leitura, não estava dando para acompanhar com essa rapidez aí da apresentação, mas tudo bem, tranquilo. Porque, de fato, até um determinado período, eu tinha até um acerto aqui com a comissão de ética com relação a isso, porque há conselhos que adotam esse procedimento, o próprio presidente encaminha, mas nós aqui preferimos passar pela comissão. Tá bom? Então, e no... Então, no parágrafo 4º fica tudo bem, não tem mais problema, né? Então, tá. Então, novamente, perguntando ao plenário, os colegas estão esclarecidos, podemos votar o conjunto da resolução? Podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação. Os que acompanharem o relator, naturalmente, votam sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Abstenção. Abstenção. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. 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 Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Rondônia? Sim. Roraima? Rio Grande do Sul? Sim. Sim. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituição de Ensino? Sim. Aprovado, então, por unanimidade. Cumprimentos à comissão. Uma abstenção. Ah, perdão. Abstenções. Abstenções? Cláudia. Ah. Está contra mim? E o Mato Grosso do Sul está aí? Chamei o Mato Grosso do Sul. Ela falou baixinho até repetir. Quando eu não ouço bem aqui, eu repito para que eles saibam. Então, pronto. Bom, cumprimentos novamente aqui à comissão e ao plenário pela conclusão da matéria. Para o encerramento do previsto para hoje, nós temos o item 6.4. Homologação dos registros profissionais diplomados no exterior. Valentina Craboleda e Carla Gonzalez Ramos e Luiz Felipe Magalhães Rodrigues. Comissão de Ensino e Informação. Então, eu passo a palavra ao coordenador da comissão, o colega Fernando Costa. Sim. Obrigado. Diplomas, estou só tentando me lembrar que eu estava desconcentrado. Diploma da Universidade Nacional de Autonomia, diplomata, Carla Gonzalez Ramos, ela foi diplomada na Universidade Nacional do México, teve o diploma revalidado em 8 de setembro de 2013 pela Federal do Juiz de Fora, só licitou o registro no CAL Minas Gerais em 2 de 8 de 2013, aí está o diploma da senhora solicitante. À época da entrada do processo no CAL, a resolução 26 estava em vigência e fazia-se necessária, portanto, a análise do modelo matricial do NEX-1 da referida resolução. Confrontando-se os conteúdos curriculares cursados, foram feitas as seguintes observações contra a análise. Não foi possível estabelecer equivalência para os conteúdos relativos ao planejamento urbano. A Universidade Nacional Autônoma do México oferece um curso de urbanismo de 10 meses, o título profissional constante no diploma de arquiteto apenas. Faltam conteúdos relativos, por exemplo, à história da arquitetura brasileira, prática profissional, legislação brasileira correlata, entre outros. Nenhuma disciplina foi cursada ou prova aplicada para avaliação dos diplomas pela instituição revalidadora brasileira. Não foi apresentado o conteúdo programado das disciplinas seletivas, que representam mais da metade total das disciplinas cursadas a partir do sexto semestre. Não há nenhum documento enviado, nem no site da instituição, a definição do número de semanas seletivas por semestre e o tempo de duração da carga horária, carga cada hora-aula para o cálculo da carga horária mínima de 3.600 horas, conforme a exigência da legislação brasileira. Esse é o relato. Também tem uma deliberação, aí está na documentação, e tem uma deliberação da comissão... Ela é mexicana. A conclusão da comissão de Minas Gerais. Tem uma deliberação da comissão que, considerando aquela análise, acompanhar o voto do relator e indeferir a solicitação do registro profissional de Carla Gonzales, ramos, entretanto, se for seu interesse, a requerente poderá solicitar o registro novamente após sanear as inconsistências relacionadas a baixo, completar a disciplina de planejamento urbano referente a núcleos de conhecimento profissionais da Diretriz Curricular Nacional de Fusos de Arquitetura e Urbanismo, apresentar documento comprovando o cumprimento da carga horária mínima de 3.600 horas, apresentar o conteúdo programado da disciplina seletiva. Esse foi o parecer que foi aprovado. Essa é a deliberação da comissão. Os três processos, presidente, plenário, conselheiro, eles são no sentido de negar o registro, porque eles têm consistência muito grande, toda a parte do urbanismo, só de arquitetura. Eles estavam pautados também para a reunião passada e foram retirados de pautas. Todos os três são no sentido de se negar. De acordo com o que foi aprovado aqui, o que poderia ser encaminhado seria a consulta às instituições de ensino para solicitar essas informações que foram verificadas. Nesse outro processo, que, por favor, só para a gente saber o nome do interessado, Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, que veio do CAU São Paulo, a comissão deliberou o seguinte. Acompanhar o voto do relator e indeferir a solicitação de registro profissional Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, entretanto, se for do seu interesse, requerente poderá solicitar o registro novamente após sanear as inconsistências relacionadas a baixo. Complementar as disciplinas de técnicas, retrospectivas, de topografia e paisagismo, referentes ao núcleo de conhecimento profissionalizante da diretriz curricular nacional e do curso de arquitetura e urbanismo. E o terceiro interessado, a terceira deliberação, também vem no mesmo sentido, e as inconsistências que ele levanta, são levantadas, são as seguintes. Acompanhar o voto do relator, por favor, o nome do interessado é... Valentina Cabroleda Iveducal Goiás. Esse é o caso que eu citei hoje. Acompanhar o voto do relator e indeferir a solicitação do registro profissional Valentina Cabroleda, entretanto, se for do seu interesse, a requerente poderá solicitar o registro novamente após sanar as inconsistências relacionadas a baixo. Apresentar diploma de arquiteto e urbanista é obtido em instituição de ensino estrangeiro legalizado pela Autoridade Consular Brasileira. Está na lei, está na toda regulamentação de revalidação do diploma que seja apresentado o diploma, inclusive, autenticado pela Autoridade Consular Brasileira no país de origem, no país de formação. Esse é o caso da profissional que alegra que não tem diploma. Então, na verdade, as três deliberações, nas três deliberações, a comissão encaminha, negando, mas abrindo a possibilidade do registro, desde que são unidas essas inconsistências. Essas inconsistências que tiverem sido verificadas pela instituição serão apresentadas como uma solicitação de recurso ao plenário, de reconsideração da decisão do plenário. Pode me dar um esclarecimento aqui, que talvez seja do interesse dos demais colegas aqui, e não sei, ou então a ignorância é minha apenas. Se o CAU Estadual percebe que falta um documento fundamental para a apreciação da matéria, ele precisa mandar para o CAU Brasil para dizer que está faltando documento? Não necessariamente. Poderia ter baixado a inteligência lá, mas como foi enviado, nós não baixamos a inteligência apenas, porque, aliás, desculpe, já tinha sido baixada a inteligência no Estado, e tem uma resposta da interessada, dizendo que a instituição dela, tem um documento dela, a instituição dela, a instituição de formação, não emite diploma. Bem, de qualquer maneira, quer dizer, se existe uma resolução que define determinados documentos a serem apresentados e falta um documento, acho que não adianta muito mandar para o CAU Brasil, isso tem que ser sanado de alguma maneira no CAU original. Não faz muito sentido vir para cá. É o que me parece. Bem, eu tenho uma segunda questão, antes de abrir a palavra ao plenário aqui, uma segunda questão aqui pela ordem dos trabalhos mesmos, pela ordem. Em reunião anterior, foi solicitada à comissão de ensino que esses assuntos viessem a plenário, vamos dizer, na forma de um projeto de resolução. Eu não sei se tem. Aqui está só a deliberação da comissão. Tem a deliberação plenária? A deliberação plenária está aí, o projeto de deliberação plenária está aí. Ah, essa daí, não é? Então, essa daí, é isso, é isso que nós estamos avaliando aqui. Está bem, então? Não precisa colocar... Foi a deliberação da comissão que encaminhou a plenária e está aí a proposta de deliberação. É, o projeto de deliberação. É, o projeto de deliberação. É, acompanhado a deliberação da comissão. Mas eu... E eu pergunto, não devemos apreciar... Só um instantinho, só um instantinho, porque são assuntos que foram postos na outra reunião. Então, um já está resolvido, que está aqui a deliberação plenária, que tinha faltado na outra reunião, só tinha a deliberação da comissão. Então, já tendo a deliberação plenária, eu proponho que nós votemos uma de cada vez, então. Uma de cada vez. Pode ser? Pode ser. Qual é que a comissão quer colocar em princípio? Pode ser pela ordem, não. Então, qual é a primeira? Pode levantar. Carla Gonzalez, pode levantar para ver qual é. Acompanhar. Indeferir o registro. Acompanhar a deliberação da CEF, indeferir o registro da profissional e encaminhar a interessadas motivações e orientações feitas pela comissão. Mas não tem a justificativa na resolução? Na deliberação? Como assim? Considerando a deliberação, lá em cima, desde o início. Bom, então, está bom. Vamos lá. Está em discussão. Inscrições. Colega Ana Karine, depois o colega Laércio, depois Cláudia, depois Oscarito. Ana Karine, por gentileza. Minha fala começa exatamente no ponto que o presidente levantou, Fernando, de que esse rito, e eu acho que isso virá com mais frequência ao BR, pela própria composição das comissões de ensino nos estados. Então, eles têm uma dúvida lá, eles não conseguem resolver o problema e encaminham ao BR para uma manifestação, que aí, eu entendo, nesse momento, ele esgota até um primeiro recurso no Estado, que poderia ser resolvido sem precisar vir aqui. Viria aqui, de repente, se fosse uma situação onde ele apresentou, a comissão não aceitou, e aí ele vem recorrer ao BR. Então, realmente, tem que se fazer isso. Eu não sei se a comissão faz isso no âmbito da competência dela, e as demais comissões também farão isso. E, em um segundo momento, eu não vi aqui dentro do Dropbox o documento que mostra o relator, o texto do relator na deliberação da comissão faz referência à aprovação do relator, e depois a deliberação plenária faz referência à deliberação da comissão. Mas o relator, o texto do relato, o relato e voto do conselheiro que relatou isso dentro da comissão, eu não vi em nenhum momento. assim, fica um registro para até um conselheiro poder entender isso com mais profundidade. A princípio, eu concordo com o encaminhamento da comissão, mas fica esse registro para os próximos processos. Colégio Laércio, na sequência, a colega Cláudia Pires. A minha questão que eu levanto é a questão da admissão do fato que ocorreu, talvez, eu acho que a conselheira Ana colocou claramente, talvez na ausência de um rito desses procedimentos de validação dos diplomas, porque, se veja bem, pegando a conclusão do CAL Minas Gerais, me permitam ler, me permitam ler a conclusão da comissão de Minas Gerais. Conclusão. Considerando que o processo em exame deu entrada antes da alteração da resolução a respeito e considerando ainda os problemas apontados na análise apresentada acima, em que fica o relato da comissão, a comissão de ensino e formação de CAL Minas Gerais deliberou por encaminhar o processo a CEF do CAL-BR para superior deliberação, uma vez que não se sente suficientemente segura quanto ao processo da revalidação do diploma junto às instituições de ensino. Então, se veja bem, eles simplesmente decidiram não decidir. Quer dizer, eu acho que essa função, então, que fica claro, fica claro na resolução, e deve estar claro na resolução, que eles têm que decidir sim ou não, e não simplesmente se declarar, não segura, ainda mais o motivo, não segura e encaminhar o CAL-BR. Então, a minha questão é anterior e tal. Até concordo com a resolução, com a deliberação da comissão que está trazendo esse plenário, em relação ao indeferimento e as razões que apresentaram para indeferir. Mas eu acho que esse rito, ele não está correto. Seria a mesma coisa que, por exemplo, no caso que nós acabamos de discutir aqui para a ética, de que a ética, o plenário do CAL-F, não pode decidir em função do número, do pouco número, enfim, de situações. Tem que decidir, sim ou não. Mas não pode simplesmente encaminhar e tal. Então, o meu questionamento, e aí eu gostaria de verificar, se a nossa decisão que vamos tomar aqui agora, ela procede. Que se não seria facilmente derrubada num julgamento, e já agora nós estamos em segunda, em recurso, e simplesmente ela obtendo à justiça um encaminhamento favorável a ela, porque o rito não foi seguido. Então, o encaminhamento que eu coloco é nisso, na análise do encaminhamento processual, do rito processual. Porque não houve a decisão de primeira instância. Então, eu gostaria de perguntar à comissão se esse rito, se existe esse rito, em primeiro lugar, se é possível admitir essa situação, que isso não vai provocar depois, logo em seguida, um processo de reconhecimento pela justiça, do pedido dela. Por não ter segunda instância. É só um instantinho. Fernando, podemos ouvir os demais, depois você responde o bloco. O colega Cláudia Pires, depois o colega Oscarito. Eu levanto isso que o conselheiro Laércio falou, também em relação ao que está aqui escrito. Na verdade, é uma pena que a gente não tem todo o processo aqui, temos parte dele, mas na apresentação do próprio conselheiro de Fernando Costa, fica claro que a comissão de ensino de Minas Gerais não deliberou sobre isso e mandou para cá, sem conhecimento, inclusive, do plenário. Então, eu acredito que, nesse momento, é uma deliberação de comissão, votada por três conselheiros. Então, na verdade, isso deveria ter sido passado pelo plenário, etc. Outra questão também que foi colocada aqui, que existe uma solicitação deles de esclarecimento por parte do CAU-MG, e que me preocupa também que o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais tem conselheiros lotados dentro da cidade de Juiz de Fora. Seria fácil baixar a inteligência na cidade de Juiz de Fora e procurar por essas informações. Então, acho que tem uma série de problemas nesse processo aqui, e o pior que eu acho é que, nesse, a gente consegue verificar esses problemas. Nos outros dois, a gente não consegue verificar o problema. Nós não sabemos onde está o problema, porque não existe nada que nos sinalize o que ocorreu. Então, acho que, na verdade, eu não sei se a gente tem condição de aprovar isso aqui, de acompanhar esse interferimento. Eu estou achando que está faltando mais informação. Obrigado, Cláudia. Colega Oscarito, na sequência, colega Francisco. Eu acho que, reforçando a posição anterior, eu acho que esse processo não deveria nem ser admitido, porque aqui, para o Calberto, o processo é legal de recurso, e não feito pela comissão, mas pelo requerente. Inclusive, a decisão, houve sim, em um dos três, não me lembro, que foi indeferido e dado a oportunidade de ele apresentar a documentação, caso queira, e tem que ser decidido lá no nível do carro estadual. A demissão desse processo foi irregular, então, acredito. A comissão nem deveria aceitar isso. Talvez. Eu peço a mesa de apoio aí, que não está fazendo anotação de tempo. Eu peço que faça, tá? Para... Como? Mas aí o conselheiro não tem como saber se está terminando o tempo ou não, para controlar o seu pronunciamento. Então, vamos lá. Terminou, Xarito? Terminou, né? O colega Francisco, na sequência, eu devolvo aqui para o colega Fernando Costa. Boa parte do que eu pretendia falar foi dito pelos que me antecederam, mas tem um aspecto que eu devo avançar. É no que respeita à admissibilidade do processo no CAU-F. Esse processo, na minha opinião, sequer deveria ter sido apreciado no CAU-F, porque falta documento. Na medida em que é um documento faltante, que é o diploma, ele sequer poderia ter sido objeto de avaliação de análise lá. Então, o CAU-F deveria diligenciar para o interessado, para que ele suprisse os documentos faltantes e só aí considerar a documentação apta a se converter no processo que viria num grau de recurso, se for o caso, se encaminhado ao CAU-BR. Então, no meu entendimento, o que é cabível fazer agora é esse material, essa documentação ser restituída ao CAU de origem com a orientação de que convide o interessado a completar a sua documentação, enquanto isso não acontecer, não poderá haver perceção do interesse do processo. É isso mesmo. Colega Fernando Costa. Bom, na verdade, o fato de ter juntado os três relatos fez uma certa confusão. Essas últimas falas todas foram sobre o último processo que não tem um diploma. Em tela, estava sendo mostrado agora, eu peço que mostre de novo, tem um relato do conselheiro na comissão, que foi solicitado agora aí. O conselheiro Jalaldini relatou o primeiro dos processos, que é o de Carla Gonçalves Gonçalves Ramos. Até ali o relatório de voto do conselheiro. sanado as inconsistências. Pelo indiferimento do pedido de registro, sanado as inconsistências, mas considerando tudo aquilo que foi colocado lá como inconsistência na deliberação. Geraldine? Não, isso não é o que está dando a falta de informa, isso aí é o que falta, os conteúdos. Vamos ler desde o começo lá o relato do conselheiro Jalaldini, por favor. Então, considerando o presente processo do pedido de registro profissional diplomado no exterior, requerido por Carla Gonçalves Ramos, que se diplomou... Só pela ordem aqui, Fernando, veja só, nós estávamos discutindo aquele que faltava o diploma. Aquilo era o último da sequência, dos três. Então, mas vamos concluir, já que já estava em andamento, já houve opiniões, vamos concluir aquele que já está encaminhado. Vamos ver se tem alguma dúvida a mais sobre esse. A recomendação, vamos dizer, de todos os que falaram foi de devolver ao plenário do Calgoiás para que ele... Julgue em primeira instância. verifique lá e se não tem a documentação, solicite ele próprio os documentos, enfim, e tome uma decisão no local para só então vir para cá em grau de recurso se o interessado tiver... se o interessado tiver interesse. E o primeiro, no primeiro caso da Carla, também é a mesma coisa. Vamos nesse primeiro. Vamos tratar cada um como cada qual. posso ler o relatório de voto do conselheiro que fez? Não sei, eu peço de quem que está conduzindo. O da Valentina? Ele está pedindo esclarecimento. Vamos, é porque nós estamos tratando de três ou quatro processos e está confundido um pouco. Vamos tratar primeiro de um, o do Calgoiás, que já aqui é o que estava em discussão. Então, vamos lá. pode trazer mais embaixo, considerando... Trato presente o processo da solicitação de registro profissional do estrangeiro. Esse falta documento. O Valentina, que diplomou na Universidade Cagliari, na Itália. Considerando que a linha A do artigo 4, a resolução CalBR nº 26, estabelece que o diploma de arquiteto urbanista obtido em instituição de ensino estrangeiro, é validado na forma da lei, é documento obrigatório no ato do requerimento do registro, considerando o artigo 4 e 9 da resolução CNSAI nº 1 de 2002, que estabelece normas para revalidação do diploma de graduações pedidas por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, considerando que não constando na documentação apresentada pelo interessado o diploma original emitido pela Universidade de Cagliari e que o documento revalidado pela Universidade Federal de Goiás é um histórico escolar, por esse motivo manifesta-se contrariamente a homologação do registro de valetina caboleida, até que sejam acionadas as constancias. Então, esse é o caso da falta de diploma. Nesse caso, então, a recomendação que está sendo colocada é de retornar. Nesse caso, aí... Mas o que estava se colocando aqui é que não deveria nem ter vido a plenário, deveria ter sido devolvido ao Cagliari por falta de documento. Ou o Cagliari aprovou e alguém está recorrendo ao Cagliari? Não? Não, não. A dúvida é essa, se realmente, primeiro, qual foi a decisão do Cagliari com relação a esse caso específico? Tem processo aí. Fernando, e mais, eu acho que deveria haver uma recomendação, já que o Conselho Estadual parece que está com dúvida sobre o rito, uma recomendação que o próprio Cagliari não julgue enquanto a documentação não for complementada. Quer dizer, o processo não está completo, não é admissível um processo que não está completo em sua documentação. Então, antes que o Cagliari julgue, é que solicita ao interessado se desejar complementar a documentação, só aí julgar e, a partir daí, os passos seguintes serão dados. Então, vamos lá. em discussão aqui ainda, eu vou passar a palavra aqui, temos dois inscritos, Fernando, vamos ouvi-los? Três, quatro? Então, vamos lá. Colega Napoleão, colega Cláudia, colega Paulo Arnindo. Eu solicito um esclarecimento ao relator, porque, pela discussão que está acontecendo aqui, me parece que esse processo eles foram tramitados de forma irregular, porque, eu queria saber, primeiro, os dois outros processos que não se referem à falta de diploma, eles foram transitados e julgados nos carros estaduais conforme o trâmite obrigatório, se não foram, não poderiam estar aqui sendo avaliados. E, nesse outro caso, eu acho que nós estamos tendo um desperdício de recursos do CAU-BR e o CAU-EF também não cumpriu a sua obrigatoriedade, porque se o interessado não apresentou nem a documentação mínima para o processo ser admitido, como é que ele vem chegar aqui e a comissão gasta tempo, recurso, empenho das pessoas para fazer um relatório de uma coisa que não podia nem estar sendo aqui colocada no plenário. Então, eu queria esse esclarecimento para saber, primeiro, se os dois que não se tratam de diploma, se eles foram transitados e julgados nos estados, nos CAU-EF estaduais, que vem aqui em grau de recurso, e esse daí, porque aquele que está em discussão. Bom, presidente, eu posso esclarecer? Claro, claro. Depois eu chamo Cláudio e Paulo Armino. Toda a documentação desse processo, hoje, elas são de forma digital. Então, a gente está com a internet muito lenta, está com dificuldade até de abrir a documentação, a gente tem que abrir o processo, eu não lembro de cabeça se houve essa, com certeza, a gente deve ter levado em consideração isso na hora da análise da comissão. Não sei se seria o caso de a gente reportar para amanhã para trazer todas essas dúvidas esclarecidas, porque está com dificuldade de abrir os arquivos verificar o número da deliberação, se passou em plenário, se não passou, eu tenho a impressão que passou, mas não posso afirmar aqui. E foi exatamente por isso que nós, como aprovamos hoje a resolução, nós fizemos um fluxograma do trâmite, exatamente para mandar para os caos, para que eles tenham conhecimento do percurso que tem que percorrer, tem que ser feito em todo esse processo. perfeito. Então, já tem a solicitação do relator para retirar até posterior avaliação e, se for o caso, voltar ainda nessa 34ª plenária. Mas, de toda maneira, vamos ouvir os colegas já inscritos, colega Cláudia, colega Paulo Armindo, colega Ana Karine e colega Paulo Saad. Esse do Caos São Paulo, por exemplo, ele tem uma parte de manifestação do CREG que foi colocada nessa apresentação, logo a seguir, um ofício do arquiteto, que é português, e está solicitando ao coordenador da comissão de ensino que se manifeste sobre o caso dele. Logo a seguir, tem o encaminhamento do diretor de ensino e formação do Caos São Paulo e nenhum registro se isso foi deliberado em comissão e em plenária. E o outro, nesse caso, também olhar essa questão do acordo de cooperação. Não estou lembrando muito mais os termos, mas o arquiteto é português. O terceiro aqui, italiano, pode ser que lá não exista mesmo um diploma da forma como a gente conhece aqui. A gente tem que, inclusive, investigar que tipo de papel que sai junto com o histórico manifestando a declaração da instituição de ensino estrangeiro de como a pessoa se reconhece arquiteto urbanista no outro, arquiteto, talvez, no outro país. Obrigado, Cláudia. O colega Paulo Armindo. Bom, eu acho o seguinte, acho estranho que alguma universidade tenha feito reconhecimento desse diploma. Desse diploma, não, dessa candidata. Foi feito ou não foi? Isso é que eu não sei. Acho estranho. Agora, a outra coisa é a seguinte, eu fiz bolsa na Itália, tem diploma. O que acontece é o seguinte, muitas vezes você tem que fazer uma tesina, uma tese final. Você dá um certificado, talvez ela não tenha feito. Ela fez, ela tem um diploma de que cumpriu os créditos, mas não teve a decisão final. Então, esse é um problema. Agora, acho que a gente tem que ir, acho que há uma pouca experiência desses conselhos estaduais em lidar com isso. Pessoas que provavelmente não tiveram experiência prévia nos créditos e que estão com dificuldade de fazer o encaminhamento desse processo. Realmente, não podia ter chegado até aqui. E muito menos ser relatado aqui. Era isso que eu queria observar. Obrigado, Paulo. o colega Nacarini e, na sequência, o colega Saad. Me corrijam se eu estiver errada. Sobre o último processo, que é a revalidação de diploma, eu acho que isso é tarefa do CAU-BR mesmo. E aí, por isso, talvez tenha vindo direto a CAU-BR. Mas, como foi colocado o relatório do conselheiro, o voto final, o voto do conselheiro foi pela não homologação. Então, o que eu levantei naquele momento foi só que a pessoa poderia ter tido uma oportunidade no Estado de ter resolvido isso lá. Mas, enfim, chegou ao CAU-BR e é pela não homologação mesmo. Ele perdeu uma etapa. E, realmente, essa questão, se a revalidação é feita no CAU-BR, talvez a gente só tenha que tratar diferente os outros dois processos que foram elencados aqui. Colega Paulo Saad. Na competência do CAU, nas competências do plenário, existe a inscrição de empresas e profissionais estrangeiros como atribuição nossa no caso de não terem domicílio no país. E não sei se é o caso da moça aí. É o que diz. Não fala nem em registro provisório, nem em registro definitivo. Fala apenas em profissionais que não têm domicílio no país. Então, essa é uma atribuição tanto empresas quanto profissionais. E também diz que nós julgaremos em grau de recurso as decisões dos CAU-UF. Então, não cabe recurso ao CAU-BR de uma dúvida. Cabe de decisões. E realmente parece que não se trata de uma decisão. Ou se trata. Eles indeferiram ou não indeferiram. Se eles encaminham porque não estão bem esclarecidos, é porque não houve decisão. Então, não cabe recurso em caso de decisão. em caso de não decisão. Então, o que nós podemos fazer é analisar o processo e orientar no sentido de que a UF tome tais e quais providentes. É o que parece que está claro aqui pelo texto do que compete esse plenário. É o que diz aqui nas competências do plenário. julgar recursos de decisões dos CAU-UF. E esses recursos normalmente são interpostos pelo interessado. E com relação à inscrição, à autoridade com relação à empresa e profissionais estrangeiros, essa se dá quando eles não têm domicílio no país. Eu não sei se é o caso da moça. mesmo assim, esse processo então estaria irregular, porque ele não poderia nem sequer ser analisado lá, teria que ser enviado diretamente para cá. Então, realmente, me parece que nós deveríamos tomar uma decisão de sugerir ao CAU-UF o que deve fazer para ter subsídios para uma decisão. É isso. Obrigado, Saad. Colega Laércio. Novamente, a gente coloca que eu inicialmente tinha me referido ao processo da Carla e vejo que também, no caso agora do Luiz Felipe, há uma questão que já tinha feito a observação, o conselheiro Napoleão também já reafirmou essa questão, que me parece que os três casos são casos de não decisão pelo CAU-UF, não tomar uma decisão e fazer o encaminhamento ao CAU-BR para tomar uma decisão. Então, eu acho que não existe a primeira instância nisso, e nós somos o grau de recurso. Eu só anotaria aqui daquela apresentação que foi feita, conselheiro Fernando Celso, sobre o Luiz Felipe Rodrigues, na página 10 da apresentação que foi feita, existe aqui um indício de que houve uma decisão, mas indícios também que não houve decisão. O CAU-SP, no caso do Luiz Felipe, que é o slide número 10, o último parágrafo aqui do histórico. O CAU-SP delibera contrariamente ao registro sumário, por entender que configura registro de profissional com restrições de atribuição, contrariando a lei número 12.378 de 2010, e encaminha o processo para análise da CEF-CAU-BR. Quer dizer, então, me parece que eles tomam uma decisão, mas ao mesmo tempo eles encaminham o grau de recurso para análise do CAU-BR. Quer dizer, quando, já foi dito aqui, o pedido de recurso, ele cabe à parte que solicita, não ao próprio CAU-F fazer um encaminhamento já de recurso. Mas de qualquer maneira, a homologação é feita pelo CAU-Brasil, não pelo CAU-Estadual. Não, mas aqui, no histórico, diz para processo, para análise, para análise, não é para homologação, porque eles registram, eles foram... Se eles recusam, eles recusam. Se eles aprovam, é que deve vir para cá. É, deliberou contrariamente, quer dizer, então eles fizeram uma deliberação, me parece que fizeram uma deliberação, e devia parar por aí. E quem pedisse o recurso seria a parte, o arquiteto Luiz Felipe, e não esse encaminhamento, que eu acho que, nos três casos, o rito, acho que não foi seguido corretamente, tal, que impossibilitaria, primeiro, admitir no CAU-BR a análise desses processos, e até deliberar sobre eles. Então, acho que, em princípio, salvo o melhor juízo da comissão, deveriam todos os três serem retornados ao CAU-F, para tomar uma decisão, e complementar a documentação necessária, porque não pode simplesmente negar ou tomar uma decisão sem a documentação exigida no início do processo. É isso, senhor. Obrigado, Laércio. O colega Francisco também tem uma contribuição. Mas a mínima, é rápido. Justamente, esse último ponto que o Laércio abordou, eu recomendaria que a comissão, a CERF-CAU-BR, instruísse as comissões estaduais e que, antes de qualquer procedimento, realizassem um exame de admissibilidade no processo. de tal modo que somente constituísse o processo quando constatada a apresentação de todos os documentos. Enquanto isso não acontecer, convoca o interessado para que complemente a documentação, enquanto isso não acontecer, fica lá, aguardando, porque o interesse em tese seria dele. Então, é isso. Não somente nesses casos, mas orientar os CAU-F a proceder sempre assim. Obrigado. A comissão já solicitou a retirada de pauta para verificar e, se for o caso, retorna amanhã ou no momento adequado. Não é isso, Fernando? Alguma observação ainda sobre esse ponto? Não? Tudo bem? Então, já são 18h30. Colega Paulo Armindo? Não, eu queria fazer uma proposta. O arquiteto Sérgio Rodrigues, funda, um dos designers e arquitetos mais importantes brasileiros, faleceu há cerca de uma semana e eu sugeri, eu queria sugerir a esse plenário fazer uma homenagem semelhante àquela que foi feita com Miguel e com Lele. Não deve, acho que não deve ser feito de qualquer um, mas o Sérgio Rodrigues é um homem que teve uma premiação internacional, ele recupera o móvel brasileiro de jacarandá, de palhinha, tem uma grande influência no design mundial, importante, e como tal, eu acho que merece uma homenagem desse conselho. Já previamente, eu quero dizer que eu não quero ser o orador fúnebre desse conselho. Bem, vamos incluir o assunto, então, extra-pauta na nossa reunião e amanhã nós submeteremos então ao plenário aqui, para que não seja uma decisão isolada do presidente novamente, vamos submeter ao plenário. Está bem? Amanhã a gente inclui como um ponto extra-pauta e aprovamos essa proposta do colega Paulo Armindo, aprovamos certamente. Está bem? Então, concluída aqui a sessão, agradeço muito pelo trabalho, pelo empenho de todos e amanhã peço, por favor, às nove horas que estejamos todos aqui, que é a hora que entra no ar a transmissão da plenária no site do CalBrasil, para que a tela não fique tão prejudicada só com a minha presença ou só de mais um ou dois aqui. Está bem? Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto